Ai, mamãe! Você está na ZYB69, Natal, Rio Grande do Norte. Você está na ZYB69, Natal. Você está na ZYB69, Natal. Isso aqui é uma bosta da muito grande mesmo. Muito boa tarde, meu querido Brasil! Muito obrigado, meu querido Askenax! Bosta! Como sempre, dizendo aí tudo o que ele pensa sobre esta emissora, e ele está corretíssimo. Dois anos de pura bosta! Obrigado, Askenax! Obrigado, desgraça! É o quê? Você está resmungando aí? Quem é esse rapaz malhado aí na esquerda? Malhando? Não, não, não! Faz malhado? Lembra desse PNG? Eu nem lembrava mais. Acho que foi quando eu morri, não foi? Foi, é mesmo! Você está todo dividido, né? É, eu estou todo yoki na ideia aí, ó! Um abraço aí para todos e boa tarde, né? Muito boa tarde! Vou pegar o chat aqui para começar! Hoje tem coisa! E aí, Brasil! Olha o Celsinho falou... Eu ia ler até larguei porra de livro quando a notificação apareceu! Eu acho que você está precisando ler mesmo, viu, Celsinho? Está faltando vírgula aí! Tem que ler... Vai, vai pegar o livro! Mas você ia ler o quê? O que será que ele ia ler, Cablar? Você acha que é o quê? Bem, eu acho que provavelmente ele ia ler o fato de que hoje faltam 60 dias para o ano acabar! Está pertinho! No instante, quando chega novembro, no instante acaba o ano! Olha, eu estou me escutando, Cablar! Estou escutando, é, o problema é seu! Seu merda! Quer saber quem está fazendo aniversário hoje? Mas já? Deixa o povo chegar! Anota aí para não esquecer! Tá bom! Tem muita gente boa, legal aqui, ó! Tá, anote! Daqui a pouco você fala! Eu estou me escutando levemente! Dá para corrigir? Espera aí! Isso, corrigiu! Aê! Era você saindo, né, que ia corrigir! Olha, comi as vírgulas no almoço, Celsinho falou! O que será? Cadê o livro? O que você leu para a gente rir? Olha, boa tarde, Gustavo Alves! Boa tarde, Fimose Mastigada! 123CTF! Quem é esse índio? Que isso, meu Deus do céu! É o Cabo Laburro! Olha o que ele falou seu, ó! Falou seu ali! Quem é... Quem é esse elemento químico dançando a tela? É o Kaká! Boa tarde, Forja Arte! Que fez aquela animação maravilhosa! De ontem, muito foda! Boa tarde, Fefeu, o som Cicinho vai jogar hoje! Enantes! Tá aí, Enantes! Que fez parte da animação! Bandi! Bandi! Inclusive, né? O que foi? Posso agradecer, né? Quem? A maravilhosíssima arte feita ali pelo nosso... Forja Arte, né? Do banner que vai ter, né? Da porrada mais tarde! É mesmo! Eu esqueci de colocar! Me lembre! Me lembre! Quando começar a partida! Vamos abrir logo o bloco de notas aqui! Vamos abrir logo o bloco de notas! Tá aí também! Ai, Samon! O... Como é que chama? Zora Illusions! Boa tarde! Muito boa tarde! Arthur Stromete Droide também! Sampaio Corrêa! É... Askenax! Renan Extreme! Forja Arte mandou beat! Falou boa tarde! TV e população! Sextou! Eu sou feliz! Ele afirma! O Biruta também! Legios! Del Santos! Luiz Vocal! O Celsinho disse! Estou mendigando dos 2050 subs! Quem? Quem vai dar? Olha essa marmota! Tá aí também! Vitor Toad! John38! O maconheiro! Lincoln Carvalho! Olha! 45 beaters! Obrigado, meu querido! 123CTF! Tamo junto demais! Conta aí, Cabla! Pra ver se tem 45 mesmo! Tá vendo a sua cara ali os beats! Um pachaco, dois pachaco, dois pachaco, dois pachaco, 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 pachaco! Vai riscando na parede igual seus ancestrais! Deixa eu ver! Um, dois... Vai! Daqui pra terminar a live você termina aí! Mystic A.U! Boa tarde! Pioro! Johnny Masquetone! Falou boa tarde! TVzinha linda! Te amo demais! Eu quero gozar! Boa tarde, meu querido! Heavy Metal tá aí também! Uva Grande! Alighieri! Vai jogar hoje! Firmose Mastigada! Pronto, aqui eu já vi a cambada! Chirubas BR! Boa tarde! Tem muita gente que eu nunca vi, né? Vladimir Xereca! Muito boa tarde, Vladimir Xereca! Assim que eu gosto dos nick! Simon! Boa tarde! Boca de sofá! Ele falou! Boca de sofá! Ainda não chegou! Foja arte! Verdade! Terei que fazer toda a cambada! Tem uns que não sei o que desenhar! Não, vamos! A gente se reúne, Foja Arte! Eu te dou algumas dicas! Depois entra no Discord! A gente vai se reunir! Gostou do VIP? Você agora é VIP, ó! Não serve porra nenhuma, mas é VIP! E eu não sou VIP? Você quer ser VIP? Uhum! Quer? Quero! VIP pra você é viado indie puto! Obrigado! Marcou os três? Bingou? Completou? Quer mais? O que está aí? O Pioro falou! Não sou feliz! Dois dias pro Eminem! E depois corrigiu Enem! Você vai fazer Enem, Pioro? Vamos rir! Quem vai fazer Enem aí? Quem vai aí no chat? Eu! Você vai, Cablar? Vou! Vai trocar de curso? Vou! Vai fazer o que agora? Vou fazer desenvolvimento rural! Você vai desenvolver fazendas! Isso! Abre aí o Stardew Valley! Não! O Farming! Colheita Feliz! Vai! Posso mandar um abraço pra pessoa? Claro! Um abraço! Outro! Pra você também! Ó, Simon falou! Eu vou! Eu pensei... Eu acho que poucas pessoas aqui do chat vão fazer Enem, né? Porque o público da Mareçol está amadurecendo! É o mesmo há quatro anos, mas... Né? Olha! Eu lembro quando teve o show da igreja do meu Deus do céu, eu não aguento mais! Tem um monte de gente falando, eu vou fazer Enem, eu vou, eu vou! Aí no ano seguinte entraram na faculdade! Né? Então tem um monte de gente na faculdade aí! Agora eu quero ver quem é que vai se formar! Vão se formar tudo junto comigo daqui a dez anos! Acho que deveria ter um outro tipo de live, né? Pra arrumar emprego, né? Não, são as etapas! Primeiro, ó... O pessoal tava no ensino médio, aí fez o Enem, aí entrou num curso, aí vão se formar, vão arrumar um emprego, então vai e bota aí no mínimo uns cinquenta anos de live pra tudo isso acontecer, né? Enquanto isso, Portugal tá no mesmo lugar ainda, se merda! Se assim falou, eu fiz supletivo! Askenax é o mesmo, só que cada vez mais velho, a gente tá envelhecendo junto, né? Nós todos aqui! Ó o Vladimir Xereca, aí agora estão todos desempregados! Ué, isso aí faz parte, né? Falando nisso... Ah, eu fiz isso aí, Mário! O quê? Você falou o quê? Nesse mundo aí! Não fala assim, não! Se for o primo do Vladimir Puto! E se for o primo do Vladimir Brichita, né? Pode ser! Falando em desemprego, mente! Boa tarde! Falou emprego, cadê? Eu quero emprego, hein? Já vem, já vai conseguir! Ó, falando em outro desempregado, Jesg, diga! Não, eu disse que deve ter vaga aí pra quem vai pilotar, né, pau de arara! Do nada? O que que tem a ver? Não, pra Mendy, um abraço, Mendy! Um abraço! Enantes mandou ali, ó! Menos eu, que já sou velho! Para! Mas, Enantes, você é um velho bem-sucedido, né? Você é um sugar dad! Nós todos é que somos fodidos aqui! Nós, jovens, né, Cablar? Nós quem? Nós! Eu tô todo lascado! Você já é o pajé, né? Aí, ó, Ciririca Flamejante chegou! Boa tarde, boa noite, TV! Boa noite! Ele botou Cablasinho! Boa noite! Boa noite? Boa noite! Já é noite? Não é não, aqui não é não! Inclusive, eu vi depois no VOD, no quadro... Como é que chama mesmo? Comprar é ruim, olhar é melhor! No qual o Lucena visita mercantis por aí! Que quando ele saiu na rua, era... Era por essa hora, mais ou menos, né? Cinco e meia, seis... E o pessoal, Cablar, o pessoal principalmente do Sudeste, Sul, ficou falando... Ué, tá de noite? O Lucena tá na China! Tá de noite! Já era noite em Caruaru! Aqui começa a anoitecer? Aqui, por essa hora, ó! Cinco e vinte, cinco e meia, já tá escurecendo! Aí também? Meu amigo, eu tô suando aqui agora! O sol tá na minha cara! Tá sol aí? Sim! Ah, é porque... Ah, é porque aqui... Dizem que lá em João Pessoa é a terra onde o Nol Sassi primeiro! Sassi foi ontem, pô! O sol nasce primeiro aqui, né? Na costa, Natal, João Pessoa, Recife... A TV, a gente lembra que o Fuso era do horário de Brasília e se aplica quase todo o país, né? Mas o pôr do sol não é igual pra todos os lugares, né? É, tem questão aí de minutos pra anoitecer! Seus burros! Nunca estudaram geografia, não? Vocês sabem que o Lucena é nordestino e estavam tudo... Ai, tá de noite! Era, era ele tampando o sol! É, o Lucena tava lá em Lucena, né? Em Filipinas, né? É mesmo, né? Ó, aqui já tá escurecendo agora! Inclusive, eu já acendi a luz e tudo mais! Será que lá... Heavy aí em São Paulo começa a ficar a noite de que horas? Não, o TV sabe qual é a ordem? Presta atenção! Tenta olhar lá a... A... Lá... Lá que é? Longitude! Isso, longitude! Tá tendo a lembrar! Aí anoitece primeiro, depois aí em São Paulo, Rio... Ou é Rio, São Paulo... Depois vem o Pará por último! Ah, então Pará... Puta que pariu! Aí anoitece 10 da noite, né? Então, ó, quando o sol tocar na bordinha, eu te falo! Quando começar a tostar a bordinha, você me avisa? Avisa, avisa! Tá certo! Olha, todos os paulistas falando aí, ó... 6h30, 6h35, 6h40... Na verdade, foi que o paulista nem vê um sol nascer de tanta fumaça nesse fim de mundo! E pegou fogo lá na 25 de março, né? Foi mesmo? Foi, olha... Como é que o pessoal vai... Como é que o... Hoje em dia vai gravar o programa lá agora? Olha como são as coisas! A entropia do universo! Já ouviu falar nisso? Já, já! Quando a minha mãe foi pra São Paulo, ano passado, ela comprou pra mim algumas coisas na 25 de março, inclusive um óculos escuro, né? Que é bem baratinho, mais barato do que na Shopee, ela conseguiu! Ela conseguiu achar mais barato do que na Shopee! Aí ela trouxe pra mim! Aí eu uso, né? Constantemente! Pegou fogo lá na 25 de março, esses dias, não foi? Ela até falou assim... Olha, foi ali que eu comprei um monte de coisa! E agora? E aí, no dia seguinte, Cablar, o meu óculos quebrou! Meu Deus! Na mesma... Atenção, pessoas! Você que está agora no interior de Manaus, o óculos quebrou, saiba que ele veio do dia 25 de março! Pegou fogo na loja onde foi comprado o óculos e ele quebrou! Ele sentiu! O óculos sentiu a perda! E agora eu vou ter que comprar aonde? Se a loja está toda queimada! Agora fodeu! Luiz Vocal falou, agora a sua retina está queimando! Estou sem óculos que me protegia tanto! O óculos da 25 de março! É, pintaram de preto, né? Com canetinha e é protetor de sol agora! E ontem o meu tênis descolou a sola, será que... Hum... Estão te desmontando todinho, TV? O quê? Estão te desmontando todinho, né? O óculos ou o sapato? Será que o tênis também era de lá? Foi o tênis que meu pai ganhou no baralho e me deu! Ele ganhou no jogo! Peraí! Puta que pariu! O que foi? Roupa, São Paulo, tu vai te desmontar todinho? Ah, não! Não quero, não! O Mara só está se desfazendo, o céu sim falando! Para você ver como são as coisas... Os utensílios, meus utensílios! Tênis de baralho! Óculos da 25 de março! O relógio... O meu relógio também foi da 25 de março! Mas não quebrou, não! É o próximo, hein? Não! Não vem, não! Porque o meu relógio não... É muito bom! O que é o livro de quem? O meu relógio foi 12 reais! Obrigado, desgraça! Eu não entendo esses caras, tipo o Faustão, que dá 2, 5 milhões de reais num... Como é que chama aquele que tem um motor no relógio dele? Ah, é bonito, é bonito! 5 milhões de reais no relógio, o meu mostra a hora igual o dele! É a mesma hora! É bonito! É bonito! Bonito para o ladrão levar! Ah, tu acha que o Faustão viu algum ladrão na vida dele? Ah! A intenção do relógio é mostrar a hora? Não importa se é o meu ou do Faustão! O meu 12 reais! E nem é para os outros, né? É para ti mesmo! E para mim, 12 reais no relógio está muito bom! Ó, boa tarde para todos que estão chegando! Você compra coisa de marca? A não ser Hilux e short da Adidas? Boa pergunta! Sabia que eu sou mão de vaca também? É? É, vamos ser amigo e vamos! Vamos sim, com certeza! Eu gosto de só de marca, só quando é com uma coisa eletrônica, tipo assim... Tipo o quê? Quero uma peça de computador, eu quero só se for referência! Não, mas eu digo assim, para mostrar para os outros que é de marca! O Luciano é assim, sabia? Ah, mas é assim, eu trago umas pessoas para mim o computador! O Luciano adora uma marca bem no peito, assim, bem grandona! Uma Nike, uma... iPhone! iPhone! Só falta colar uma maçã no peito para dizer iPhone! Aí se ele puder botar um adesivo da prefeitura no rabo, ele coloca também! Com certeza, sem dúvida! Ó o Brasil, ó! João 38 diz, sou igual o Luciano! Ai! Obrigado, desgraça! O Luciano é aquele comunista de iPhone, né? É verdade! É verdade! Ó o Kevin, boa tarde, meu querido! Legios mandou beat, falou por isso que quando eu comprei meu primeiro celular, joguei fora o relógio que eu tinha! Ah! Mas é chato também ficar tirando o relógio do bolso para olhar a hora, né? Não é sempre! Ainda mais em rua perigosa! Sabe quem foi que criou? Quem foi que inventou o relógio de pulso? Quem foi? Santos Dumont! Ah, vai! É mesmo? Sério? E por que o relógio não voa? Ok, também não! É só jogar pra cima! Aqui, ó! Deixa eu ver! Beat! Legio! Ah, isso aqui eu já li! Quem foi que mandou outro beat? Foja, Art! É o pessoal... Cadê que eu não tô enxergando? É o pessoal que você matou nas lives! Eles vieram cobrar! Porra! Logo rasgaram logo o meu tênis? Aí é foda! Arthur, o relógio tem que ser caro pra você lembrar que tempo é dinheiro! Aí, que foda! Luiz Vocal, o do Faustão mostra a hora de trocar os órgãos! Eu tô pra lembrar ainda daquela marca que ele usa, que é um motor! Eu até lembrei um dia desse! É um motor de um... É um motor de um... Como é? Quem sabe, quem sabe? O Enanti sabe que o Enanti é amigo pessoal do Faustão? Cadê aquela galera que vivia... Tinha um perfil no Twitter, né? Bugatti! Biruta lembrou, ó! É esse mesmo! O que que tem no Twitter? Que lá tinha um perfil, né? Que ficava fazendo... Uma turinha na coisinha, né? Que mostrava as roupas do Faustão, o tênis e tudo! Isso, o relógio, o valor... Tem esse perfil, já vi! Aqui, ó! Tá doido... A TV tá doido pra um Rolex! Porra nenhuma! O cara aqui, né? Próximo vai ser sua TV queimando! Vladimir Xereca! De novo? Já queimou já esse ano! Esse ano eu já tive que trocar de celular, tive que trocar de televisão, tudo apodrecendo, tudo queimando, essas desgraças, viu? Peraí, foi TV, geladeira... Não, geladeira foi... Faz dois anos já! Ah, já? É, burro! Então vai ser esse ano de novo! Heavy, desse jeito não vai ter nada pra te assaltarem aqui! Vamos querer meu relógio da 25 de março! TV? Já te assaltaram alguma vez? Nunca! Ah! Eu sei onde andar aqui, é por isso que eu tô morrendo de medo de ir pra São Paulo, que eu não conheço nada lá! E ainda vou andar com... Andrar! Com... Com dois... Mon... Dois retá... Opa! Que são o Kevin e o Heavy, que não andam muito por aí! Esses vão me proteger! E o Enantes ainda é um idoso! Esses serão meus seguranças em São Paulo? Eu tô com muito medo! Tô com medo mesmo! Se comerem meu cu lá! Aí, ó! Sampaio Correia, amanhã alguma roupa vai rasgar! Para, porra! Ronca e Fulsa tá perguntando se é hoje o nosso programa cablar! A Nindel, a Connection, não é esse nome não, burra! É Quatipuru Connection! Será que é? Será? Programa surpresa, daqui a pouco! Ou será que é o Fudidos Natal? Daqui a pouco é noite, vamos esperar anoitecer! John38, imaginei a TV com Juliette, de funkeiro! Vai, toma no teu rabo, funkeiro da puta que te pariu, seu merda! Vai, 30 segundos de xingamento! Ai, pra puta que te pariu, John38, maconheiro dos infernos! Vai cablar! Não, gente! Se eu pulsei tudo! Só isso! Não, gente! Você não sabe xingar, né? Não, gente! Aqui, ó! Óculos pirata, pode queimar a retina! E eu com isso! Foda-se! O TV, peraí que tu tem muito cara daquela galera, né? De quê? Tem uma certa galera curiosa, né? O Steel, que faz sabe o quê? Pega o dinheiro, enrola, né? Põe dentro de um papel. Não, calma! Aí, quando vai pra um lugar desse aí, pega a fita do durex, amarra na perna com um papel bem alto, assim, sabe? Durex? Isso, na perna! E a sua avó tem cara que guarda dinheiro debaixo da teta, né? Ela bota as cédulas debaixo da teta. É, pessoal, olha, cancelado hoje o campeonato. Deve ter cédula de cruzado ainda embaixo da teta dela. Levanta pra gente ver, Cablar. Esse parulho desse Discord ainda tá me dando nos nervos. Aí, cadê? Ó, o Reve não entendeu nada que você falou. Eu também nem prestei atenção, Reve. Deixa aí. Aqui, cadê? Óculos pirata, só tem uma lente. Luz vocal. Êêê! Laininha. O Enantes é crescido em Guarulhos. Se não souber as malícias, tá fudido. Mas o Enantes, ele é rico, não é? Ele se mistura com esse... Com os marginal? Será que ele é do P? Da onde? Do P. Do P. O P é peludo, certeza. Não. Pelos da capital. Cara, é... John38. Cola aqui na favela que é seguro. Vai, toma. Eu vou colar com a polícia, com o exército e você vai ver. Esse chat é muita mistura, né, Cablar? Tem marginal, tem tudo aí. Tem marginal, tem cearense. Tem estelionatário, porra. E aí, MatLife, com a de Denisa. Com a de Denisa tava aí, eu vi no VOD ontem, depois eu vejo, às vezes eu vejo gravado algumas coisinhas. E ela tava ali desesperada, marcando o Rudy, Cablar, seus vizinhos, os dois. Porque ela é de Rondônia e ela ouviu falar que o Rudy também é de Rondônia. Aí ela tava... Me responde, me responde, olha... Eu quero gozar. E o cara nem aí. Herói, né? Herói. Cadê a galera aí que se encontra aí no motel pra assistir live, hein? Levanta a mão. Cadê? Lúps, boa tarde. Comad, ele cagou mesmo, tá vendo? Herói demais. Vamos começar? Programa surpresa. A Isamon disse, eu me encontro no trabalho. Com quem? O Heavy disse que tem que castrar o pessoal daqui. Tá precisando mesmo, né? Tá tudo no cio. Essas merda. Aí, olha ele, Marconheira. Deixa eu aquecer minha voz aqui. Pois não. Você vai cantar hoje? Tá lambendo o meu ovo? Lambe mais. Então, roda a vinheta. Peraí, não roda agora não. Sabe por quê? Hoje estreia o quarto torneio de Dominó. Inclusive, eu até esqueci de ver se as trilhas todas estão aqui. Sabia que tava esquecendo alguma coisa, tá vendo? Urbano, urbano. Ban quem? Urbano, é. Ah, calma, agora não. Já ia banir. E antes de começar o torneio... Só relembrando, só relembrando. Põe aí. Eu sou o Rola Grossa. O torneio de Dominó ia começar depois da briga de formiga, né, Cablar? É? Né? Eu pedi, inclusive. Então, está no ar. Ah, eu não. A briga de formiga! 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 A gente marcou, Cabla, o dominó seis e meia, né? Vocês têm tempo? Esperaram um tanto, agora vão ter que assistir. Seis e meia, começa o dominó. O que foi? É só isso. Vocês querem mais o quê? Põe uma guila aí com outros miliguinhos aí. É bom que não acertam o soco, ó. A ver que eu gostei, TV. Live de nada, o Aliguerre falou. Quer aposta? Ah, por favor. Olha os beats aqui, ó. A Isamon mandou. Meu Deus, vou chorar. Não acredito que esse momento finalmente chegou. Agora vocês querem que acabe, né? Boa tarde. Finalmente, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu sou feliz. Em seguida, Vashis. Em seguida, Vashis. Vashis, aguarde. Tá bom, não é só isso não. Vai, vamos colocar então. Ó o Enanti, você tá controlando no controle? Sim, Enanti. Jogo novo da Nintendo. Tá, vamos então pro verdadeiro... A verdadeira briga de formiga. Olha aqui, ó. Olha! Olha elas ali. Dá pra ver elas ali? Elas tão só espetando. Olha as duas ervilhas. Ó o Parque disse, tô vendo não. Quem era que me enchia o saco? Era o Gepolar, né? Que ele vinha toda live aqui. Ah, hoje não é briga de formiga, então vou embora. Aí logo hoje ele não veio. Esse porra. Deixa eu colocar a categoria aqui, briga de formiga. Será que tem? Briga de... Apareceu Brigade Commander. Não é esse. Ant Fight. Será que tem Ant Fight? Pior que tem, ó. Tem zero seguidores. Não, não vou botar isso não. Vou colocar o de verdade aqui. Animal, não sei das quantas. Chegou o momento! Que emoção! Viu como eu prometo as coisas e cumpro? Só podia começar o torneio de dominó depois da briga de formiga. Nessa porra. O Heavy falou, será que Jesus no esmilinguida é o Antichristal? Excelente anedota. Sampaio Correia disse, tinha mais. Só que o resto morreu de velhice, de tanto esperar. Sobrou só duas formigas. Érica, não acredito que eu tô vendo. Olha, até a Erika apareceu, Caboá. Bora ver isso. Caramba! Cadê o Dark? E aí tem mais. Antes de colocar elas pra brigarem, elas tão ali esperando. E aí, Eternal Paradox? Eu botei o meu celular aqui. Olha só a parafernália. Botei meu celular posicionado. Tá aqui filmando. E eu tô capturando a imagem pro PC e vou transmitir a imagem do PC pro OBS. Vou ligar. Isso é um telefone? Não, burro. Eu vou colocar ainda. A imagem que eu tô filmando aqui no celular. É essa aqui, ó. Eu coloquei duas formiguinhas. Olha elas ali. Tá pegando bem a câmera? Tá pegando? Eu juntei duas formiguinhas aqui de casa, lá do quintal. Botei num círculo. Ó. Vamos esperar elas brigarem. Vai ser o Picture in Picture. Deixa elas aqui no cantinho enquanto a gente acompanha. São duas brigas de formigas ao mesmo tempo. Elas parece que não tão querendo brigar muito, não, ó. Acho que elas querem transar, né? Deixa ali. Deixa as formiguinhas ali. Não tem nem pra meu monitor, né? Meu monitor que tá sujo, não? Será? Eu fui abrir agora, meu querido Kablar. Lembrando que eu tô com o Mega Jogos aberto também, porque vai ter daqui a pouco torneio de dominó. E eu já tô me emputecendo antes de começar o torneio, porque... Nem começou. E olha o que que já tem aqui, ó. Tem, é. Peraí. Moris. O que que é Moris? Não é Moris. É quase... Quase Moris. Clion! Fala, Mareção! Adicionar ou bloquear? Escolha. Você escolhe, Brasil. O que que eu devo fazer com essa desgraça? O que que você quer, Clion? Até o ícone dele tem a touquinha, né? É incrível. Todo mundo sabe que pra interagir sobre o torneio, tem um canal pra isso no Discord, seu infernal. Eu acho que deveria denunciar. Mas eu também posso denunciar essa pessoa aqui, Kablar, ó. Sua avó querendo amizade. Bom dia! Agora eu quero comer o seu bolo. Denunciar também pro Ibama. Então vamos começar a briga de formiga. Querem a postinha? Vou abrir aqui. Ó, Mendi, eu imagino a dona Irassema assim. Quem não, né? Eu tenho uma dúvida, TV. Pois não. E se... E se... Antes de tudo, tem como identificar como é cada formiga? Quem é cada formiga? Vamos ver. Vamos ver a carinha delas. Tá. Queria saber se tem como fazer a seguinte coisa. Pois não. Qual é a formiga seria a dupla dos calanguinhos safados? Ahn. E a dupla seria a dupla do cagal, né? Poderia ser, né? A gente vai fazer várias batalhas e a gente pode fazer desse tipo. Alcranha e Rússia. Beleza, né? É verdade. Ó, o Gepolar chegou! É hoje, Gepolar! Aqui as apostas. Exclamação bet 1 pra formiga, aquela primeira formiguinha. E exclamação bet 2 pra segunda formiguinha na posição da tela aí. A musiquinha, ó. Parece aqueles... Que o Marquito faz no ratinho, né? Aquele, ó. E as minhas formigas aqui da minha câmera não tão querendo brigar muito, não. Tão um cheirando a bunda da outra ali no cantinho. Ao vivo para todo o Brasil. Vão apostando. Ó, tem pedido de amizade aqui no Mega Jogos. 1, 2, 3, CTF. Ele é legal. Vou confirmar. Pronto, confirmei. Não é esse daí o cara que era daquela coisa que a justiça foi atrás? A justiça? Ah! 1, 2, 3 milhas? É, primo. Eita! Agora que eu lembrei que eu resetei as atumalacas ontem. Ninguém tem nada pra apostar logo hoje na briga de formiga. Então eu vou mandar auxílio aqui. Tomem um auxílio pra todos vocês. 5 atumalacas. 5 horas mais 43 minutos. Tomem o auxílio aí. Tomem. TV? Oi. Você já está com mais espectadores do que o canal do MBL na tua vida. Eles estão fazendo briga de formiga? Não estão. Não, é adversário de 10 anos lá. Ah, lá é briga de viado, eu acho, né? Não é de formiga. Ih, rapaz. Roda-se, foda-se. Todos os políticos do mundo, foda-se. Foda-se Joe Biden, foda-se. Cavala Harris, foda-se Trump, foda-se Papa, foda-se Papa. O Papa é político. Sabe o que o Papa é político? É mesmo, é? É. Foda-se, foda-se. Foda-se, prefeito. Não, estou brincando. Laininha está perguntando qual é o 1, qual é o 2. Na posição aí, Laininha. O 1 é o primeiro e o 2 é o segundo. Aí, ó. Vamos dar um zoom nas formiguinhas pra gente ver? Deixa eu ver. Ó, essa é o 1. Ó ela. Olha, Cabla, que bonitinha, ó. Olha aí. Tem a barra de life e tudo aqui. Oh, meu Deus, que emoção. Estou me sentindo no filme, querida, encolhia as crianças. Como é que o pessoal tem coragem de fazer farofa disso? Né, Lucena? Ó, o Kevin está perguntando se foda-se o Marcos Brás. Cara, aquele vídeo é muito foda, cara. Fica aí, igual. Que morde virilha de rapaz. Não, esse não. Não, não é? Esse tudo bem. Aligueri e Cícero. Esse vídeo no meio da partida dominó com o Aligueri. Boa, 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 hein? Boa. Vai anotando tudo isso que você está falando aí que eu já esqueci tudo. Você já me falou duas coisas que eu falei, depois eu vejo. Você lembra? Não, ele falou bem. Eu não lembro mais. Eita, entrou outra formiga. Vai, volta aqui pra gente ver. E agora, como é que eu retorno? Eu não sei. Como é que a câmera volta, Cabla? Agora fodeu. Não sei, não. Dá, diminui o zoom, aperta Ctrl-Alt F4. Não é, não. Caralho, não. Ai, a formiga caiu. É aquele programa do... Quem fica em pé. A formiga errou a resposta e caiu nos infernos. Porra. Vence. Olha. Pronto. Olha o sub vindo. O Underline Erika assinou o Maresol Premium. Parabéns pela promessa cumprida. Viu? Viu? Beijos. Tá vendo? Pode falar? A TV só promete. Não cumpre. Aí, ó. No tempo certo. Muito obrigado, Erika, pelos dois meses... Dois só? Ah, você trocou de nick, né? Obrigado, Erika, pelos dois meses de sub. Um forte abraço. Aqui. Choveu, Brasil. Acabou a briga, Foja Arte, disso. Vence a formiga 2. Já levou picada de formiga? Pau Escapulido mandou 3 reais. Boa tarde, TV. Eu já li toda a categoria Modern Insights de Hentai. Sabe me dizer se sou doente mental? Sim, Kevin. Você é muito doente mental, seu merda. Você é um bosta, Kevin. Deixa de ser imbecil. Porra, eu não vejo a hora de dar-lhe um murro na cara quando eu te ver em dezembro. Com essas suas sacanagens aí. Você é doente mental, ainda tem dúvida? O Heavy vai te dar um laudo logo, logo, antes de se formar. É você. Não adianta. Aí ele falou, não mandei nada. Acho que ele tem pai. Falou, não fui eu. E quem foi? Se não foi você, foi quem? Então me desculpa, meu amigo. Pensei que foi você. Tem outro. Tem outro doente. Ó, o Heavy tinha perguntado. Já levou picada de formiga? TV já. Fica um catombo, né? Como é que chama aí, Rablar? O vovô. Ah, como é que fala? O inchaço. Como é que chama aí? Saraivada. Tem uma livraria com esse nome, não tem? Valeu. Livraria Saraivada, não tem? Mentira, mas é Calombo que ele chama. Ah. E como é que chama... A formiga é formiga mesmo? É. Tá certo. Que milagre, né? Aqui tem umas formigas bizarras, TV. Do tamanho de uma mosca, às vezes. Puta que pariu. É sério mesmo? Sim, sim. Mais cabeçuda, sim. Parece ser arense. Você gosta da cabeçuda? Não, não. A picada dela é muito forte. E carapanã, eu sei que você já me mostrou as qualidades de carapanã que tem aí. Eu abri a câmera, mostrei os três carapanãs reunidinhos assim, que eu tinha matado. Você coleciona. Não, não é que eu coleciono. É que eu mostro de exemplo para os outros carapanãs que tentam ir para cima de mim. Aqui, Brasil. Ele me mandou essa foto do carapanã que ele matou um dia desse. Olha aí. Que desgraça um negócio desse. Isso aí tem plano de voo. Tem que ter autorização da FAB para voar. Olha aí. IPTV. IPTV? Você me chamou de... O TV tinha um desse que parecia uma zebra, assim, tamanho real. Da Dendy, sabe? Sim. Eita. Uma zebra. Pessoal, faz meia hora que eu estou tentando tirar o zoom aqui e eu não estou sabendo. Alguém me ajuda? Qual é o botão? Eu não sei mais mexer nisso. Olha aí, olha. Aí mata a formiga, coitado. Como foi que eu dei zoom? Ah, achei. E a outra formiguinha, a número 2, está aqui. É a mesma, olha. Depois a gente coloca outras qualidades, tá? Para começar vai ser essa normal aqui. As formiguinhas normais. A formiguinha corta a folha e carrega. O que mais? Quando uma deixa, a outra leva. Vejam só o quê? Quem são as formigas mais conhecidas da história? Conhecidas? Milinguido. Tem Milinguido. Tem aquele lá da Vida de Incesto, né? Vida de Incesto. Formiguinha Z, aquela que é marronzinha. Esse é foda, esse é foda. Tinha uma formiguinha bem gostosa, né? Aquela marronzinha, não tinha? Opa! Quem é a outra? A mulher do principal lá. Tinha também, quem mais? Formiga Atômica, o John38 lembrou. Verdade. Houve formiga também. Mas qual? Só tem essas? Só tem esse de formiga? Ah, tem a cidade de formiga, né? Em Minas Gerais, que foi uma barriada. Que eu ia abrir a live da Briga de Formiga no dia 6 de junho, que é a emancipação das formigas. Mas eu antecipei aqui. Então vamos começar. Tem o bolo, né? Tem o quê? O bolo formigueiro também, né? Tô até fome, peraí pra manegar. Olha o que o John38 lembrou. O formigão, do Cris, aquele que vende doce. Era o Doc, né? Era o Doc disfarçado. Comadre Denisa lembrou da formiga da seleção brasileira feminina. Mas essa ninguém se importa. O que mais? As formigas marcianas do pica-pau. Cícero lembrou aquelas que comem madeira, né? Daquele episódio? Ou é outro? Eu lembro dessas. Mais alguma? Um abraço pra todas as formigas do Brasil! Então vai começar. Ó, o Matheus Gustavo disse que é essa mesmo. Se ele falou, então é porque é, né? O maior especialista em pica. O pau. Cadê? Heavy? Tem o Pedro Formiga, novato na faculdade dele. Chegou hoje. Um abraço, Pedro Formiga. As tanajuras com farofa que o Lucena comeu na Preff TV. Siririca flamejante. As formigas assassinas. Enante se lembrou? Deve ser algum filme dos anos 30. Cadê? O que mais? Mais algum? Acabaram as formigas todas. Vamos ver então. Atenção! Valendo! É a briga de formiga para todo o Brasil. Olha! Caralho! Elas vomitaram, ó. Tá saindo catarro das formigas. Meu Deus, olha como é que elas estão. Toda enrolada. Olha só como é que elas brigam. Já misturou. Eu não sei qual é a formiga 1 ou qual é a 2. E agora? Olha só que coisa horrível. Elas estão com diarreia. Caralho! Saiu to... Olha! Ela saiu... Ah! Ela tava pulando de ladinho. Tá aleijada a formiguinha. Atenção! Coitada! Tá desesperada! Olha as perninhas dela como vai. Briga! A briga tá longa! Cadê a barra de life delas? Atenção! A câmera pega! Aqui! Olha só! Vence! Quem? Ganhou quem? Olha ela carregando o corpo. Foi a 1. Como é que você sabe? Deixou o corpo. Quem é você, formiguinha? Você é quem? Eu sou a Fu. Fu de quê? Formiga! E você? Quem você é? Ota! Ota o quê? Ota viu mesquita! Esperei tanto por esse momento. Aqui o corpo dela. Pra servir de exemplo. Como é que eu vou saber agora a identidade de cada uma? Olha o ringue que eu montei. Não dá pra ver? Não dá! Deixa eu botar o mouse nela. Não diz nada. Eu vou botar finish então. Ah, peraí. Eu já sei como descobrir. Eita, terminou! Puta que pariu. Puta que pariu. Começou outra. Outra o quê? Otávio mesquita. Eu botei duas iguais. Eu pensei que ia identificar. Então não valeu essa! Eu vou eliminar uma. Deixa eu ver se tem uma diferente aqui. É porque eu coloco time 1 e time 2. Mas elas se misturaram. Aí misturou o time. Uma diferente, ó. Veja que formiga diferente! Enquanto isso, lá no cantinho, ó. A minha câmera tá mostrando aqui. Eu botei duas formigas. Eu fiz um círculo de caneta. Elas até agora ainda não brigaram. Não acredito não. Por que que elas não querem brigar? Estão ali ainda. Deixa eu tirar essa. Coloquei errado. Uma formiguinha diferente. Que não seja roubada também, né? Formiga do Senai. Essa aqui. Essa. Deixa eu ver. Olha! Será que tá muito grande? Ah! Será que... Do tamanho de um cachorro. É só mudar a cor. Tem como mudar a cor? Da pequenininha? Deixa eu ver. Eu não posso nem dizer que eu não tive tempo de testar a briga de formigas, né? Não posso nem dizer isso. Não tem como escolher a cor. Onde que vocês viram isso? É só essa e acabou. Bota dez pequenas contra uma gigante. Boa! Fazer um X1 primeiro. Essa daqui. Muito grande. Ah! Tem uma. Ah! Já sei, ó. Tchau. Tem uma. Olha aí! Caralho! Essa. Olha essa daqui! Tem certeza que isso é formiga? Tá com armadura. E essa tá nua. Então vamos ver. Vixe, é mais gordinha aquela, né? Formiga hexagonal. Vou botar duas, então, pra ajudar. Tadinha. Vai, time 1. Essa musiquinha tá tão legal aqui. Pronto. Duas. Agora! Vocês querem apostar de novo, né? Essa daí não valeu. Então vou reembolsar. Atenção! Quem ganha? Time 1 ou time 2? Time 1 são duas formigas nuas. Time 2 é uma com armadurinha. Armadurinha. Cadê o cablar? Foi cagar? Eita! Vou deixar um buraco aqui pra ficar mais emocionante. Pronto. Arrumar a música. Vamos apostando! Exclamação Bete 1. Exclamação Bete 2. Ao vivo para todo o Brasil. Ó o Billy Cearense. Oi, eu ganhar ontem? Você tá cada dia mais analfabeto, né, meu amigo? Meu querido amigo. Você ganhou ontem. Parabéns, viu? Meus parabéns. Deixa eu ver o chat. Briga de formiga para todo o Brasil. Era pra ter sido nas Olimpíadas isso daí. Perereca Epilética. Boa tarde, meu querido. Depois da briga de formiga, tem episódio novo de Vaxx? Tô traduzindo aquele Vaxx lá. Ainda tô traduzindo. Vou botar o elenco pra dublar. Eu tô muito generoso ultimamente, né? Isso é um boi, Laininha falou. Só mudar a cor da... Você sabe mudar, Legios? Se tiver como, me fala aí. Virou o RG. Cadê? Cadê? Colocou em times diferentes? Sim. Mas não aparece o nome do time. Ó o Enantes. Formigas são fortes. Como é que você sabe? Obrigado, Alvin e os esquilos pela música. Ah, lembrei de um negócio. Ou melhor, dois negócios. O primeiro, que o Heavy cobrou aí. Música de Patrulha do Calote. Pra achar agora vai ser foda, que eu nunca mais usei essa trilha da Patrulha do Calote. Onde tá? Onde tá? Essa? Não, não é. Que porra. Não é essa. Patrulha do Calote. Cadê? Cadê? Aqui, ó. O Heavy comentou agora há pouco que o Lucena ainda não pagou o prêmio de ontem do sorteio. Nunca ganha. O prêmio. O Lucena se ofereceu pra dar 10 reais pro vencedor. O Celso. Apertei errado aqui. Caralho, falando do Celso, eu apertei sem querer, ó. O Lucena está devendo, pra quem não assistiu ontem, disso aqui, ó. O prêmio do jogo da abóbora. O Heavy ganhou 10 reais do Lucena. Nossos impostos no Pix. E Arthur Lucena respondeu o seguinte. Escutem. Prometi porra nenhuma. Vou pagar não. Vou pagar não. Poxa, vai tomar no cu. A live é tua. O prêmio que eu oferecer foi tu. Ai, tomar no cu, rapaz. Vou pagar pica nenhuma. Veja só que desgraça. Um gordo desse. Patrulha do Calote. Heavy, me passe seu Pix depois no privado. Que esse gordo vai pagar com juros. Esse merda. E ainda dentro do quadro Patrulha do Calote, eu também prometi para um dos vencedores de ontem, o Kadesh se encontra. Kadesh se encontra. Acho que não, né? Ele ganhou duas vezes ontem no bingo. Gastou toda a sorte dele. Em um dos bingos ele ganhou uma tumalaca, no outro ganhou 90 mil. Não chegou, ele não está aí ainda. Mas eu vou colocar para depois, se ele quiser ver no VOD, ele ver. Prometi para ele um PNG. Ali, ó. Que ele ganhou um PNG. Está feito. Olha como eu estou generoso, cumprindo minhas promessas. Está aqui, ó. Olha o biliciarense falando, eu não ganho nada. Você ganhou um quilo de rapadura, meu querido. A rapa ainda não tem, mas a dura, se quiser, já está pronta. Aqui, ó. PNG do Kadesh. Novinho! E a Laininha falou aí. Duvido que seja dele mesmo. É um PNG qualquer. Pera aí, que agora eu vou esfregar na sua fuça, Laininha. Aqui, ó. Fala mais, fala mais. Essa é a foto dele na Twitch, ó. Eu depois de ir para a casa do caralho. Aí, o PNG do Kadesh, que ele ganhou. Ele teve direito a isso aqui. Imprima, recorte na sua casa e brinque, meu querido. É todo seu. Depois fala comigo no privado do Discord que eu te mando o arquivo. Seu merda! Muito bem. E o Cablar? Está de enfeito aqui? Caiu dentro da privada? Ah, não. Ele nem tem privado. Então, vamos para mais uma briga. De formiga. Cadê a trilhazinha essa aqui? Olha, Laininha. Eu achei que você ia fazer anedota. Digitei antes de aparecer. Ah, é. Está vendo? Você sabe encobrar, só. Que isso aí, Heavy. Atenção. Valendo! Ah! Vence o time 1! Foi de MC em Kev. A formiga. Não me diga que as amigas estão querendo brigar ali. Não me diga isso. Porra, vamos corrigir isso. Como é que eu tampo agora? Como é que eu tampo o buraco? Tampou. Tamparam o meu buraco. Agora sim. Valendo! Briga de formiga. Eita, está querendo fugir a grandona, ó. Está com medo. Está com medo. Eita, puta que pariu. Cadê a outra para ajudar? Que isso? Já está matando aqui no cantinho. Matou! O que ela quer? Está querendo derrubar a parede? Está louca essa formiga. Cadê a outra? A outra está tropeçando. Ela não sabe andar. Lá vai. Está procurando o caminho. Olha, olha! A outra está... Ali! Agora se acharam, se encontraram. Que porra que tem nessa parede que elas tanto querem? Eita, puta que pariu. Agora sim. Está tirando pouca vida da grandona. Elas estão transando o sexo. É o sexo das formigas ao vivo. Veja só. Parece um banco de carro essa formigona. Está se enrolando todinha na outra. Está meio, mais ou menos, empatadinho. Não está mais. Já perdeu metade da vida pequenininha. A grandona está foda. Se fosse as duas unidas para derrotar a grandona, estava legal. A grandona está perdendo vida. Olha o tanto de catarro no chão. E agora? Pode surpreender. Davi contra Golias. Vamos ver. Pode acontecer tudo. Olha quanta merda no chão. Tem tudo isso dentro das formigas. Eita! Olha a vida, olha as vidas. Vai morrer ou não vai? Vai! Vence a formiga pequena! As pequenininhas ganharam! Viu só? Surpreendente! Por essa vocês não esperavam. Saiu tudo ali, olha. Os pedacinhos. Os bancos de bicicleta. E ainda vilipendiou o cadáver. A formiguinha. Olha o tantinho de vida que ela tem, olha. Um espirro, ela morre. Mas vence o time 1. Vamos fazer os pagamentos. Muito foda finalmente acontecendo a briga de formiga. 45% das pessoas ganhou aqui. Tome! Quem quer mais auxílio? Pra apostar. Eu quero, eu quero, eu quero. Voltou, foi? Uhum. Caiu no buraco. Falta um pouco menos de meia hora pra começar o torneio. Ah, é, né? Passou quase uma hora de live. E só teve duas porradas de formiga, né? Eu amo esse lugar. O povo tá gostando? Será que tá? É, né? É o que tem. É o que tem. Finalmente a briga de formiga. E as minhas ainda estão aqui, ó. Ainda tô filmando elas aqui. Realmente funciona esse negócio. Se você riscar um círculo de caneta, elas obedecem dentro. Olha lá. E não querem brigar, não. Elas são amigas. Tá uma querendo comer o cuzinho da outra. Então vamos trocar de formiga. A grande se foi. Ah, dá pra tirar as armaduras dela, ó. Porra! Mas também não adiantou nada essa bosta. Colocar a outra. Deixa eu ver qual aqui tem disponível. Atenção para... A formiga robô! Olha! Será que se riscar o chão o Kevin também não passa? O Heavy falou. Por que é bom passar um papel alumínio nela? Eu vou tirar as pequenininhas, então. Vou botar outra grande, né? O que é isso? Posso botar a grande? Olha como ele tá sacana. A sua avó já escutou muito isso. Ei, não. Deixa eu ver outra grandona. Essa já foi. Cadê aquela gigantona que eu tinha colocado? Acho que é essa. Olha! Olha! E aí, eu deixo o X1 ou eu boto mais uma de alumínio? Morreu nada, Pioro. Ou deu aquele problema de novo no chat? Acho que não. X1? Então tá. O povo decide. Vou abrir as apostas. Essa é a rainha. Tem até a coroa, Pedro Goudin falou. É, né? Tem todas as modalidades. Aqui, ó. Quem ganha aposta na tela... Na ordem, ó. Opção 1 é a primeira formiga aqui na tela. Opção 2 é a segunda. Na ordem, só apostar. Heavy de alumínio não ganha nem fodendo. Será? Você acha que vai ganhar quem, Cablar? A rainha, né? Ela sempre manda no nosso mundo. Sua avó é uma rainha? Sim ou não? Sim. Sim? Tem certeza? Minha rainha, ela. Oh, que bonitinha. Bom dia! Nem vou zoar, porque foi muito bonitinho isso. Você dá valor à sua avó. Não explora ela. Viu aí, Portugal? Como certas pessoas. José, filho da puta! Um tal de Gerser. Ah, é? É mesmo, é? Conta mais aí. Você é um cara que valoriza a sua velha. Né? Muito foda. Fico muito satisfeito. Aí, depois, meia hora depois. Ai, malandro. Eu me malandro. Aí é com ela, né? O que eu posso fazer se o meu poder de sedução é irresistível? Maré só. Com idosas. Vladimir Xereca disse, as formigas estão brigando em um castelo? Aqui, ó. Foi construído especialmente para esse dia tão especial. Veja! Ai, que foda! Outra emissora tem isso? Você vê? Oi! O que acontece se você botar uma formiga ali na beirada, ali? Na mureta? Aqui no... Deixa eu ver. No rodapé? Será que... Eu vou botar uma diferente, né? É. Deixa eu ver. E se ganhar ela? Põe aquela mais sacana que tem, que é aquela que tem asa. Ah, dessa eu não tenho. Aquela só aparece na chuva, né? É, na chuva tem. Deixa aí. Tem que ser na posição para o povo apostar. E a câmera fica na outra, que está bem no precipício. O Gustavo... O Gustavo Alves disse que na CNT Brasil também não tem. Ah, pensei que tinha. Não ia me surpreender. Ninguém assiste CNT, né? Olha aí, TV. O cara do On Direction aí, ó. Bota um cavalo do cão para rinhar, Jesgui. Pronto, mais uma promessa, então. Briga de cavalos do cão. Vem aí. Kevin falou... Por que ainda insisto em conversar com um drogado? Quem, meu querido? Seu irmão foi solto? Cadê? O que eu não li? Bem-marins. Boa tarde, TV. Então essa é a lendária briga de formigas? É. É o que tem. Ou também, por isso que você está falando não. Aí, qual que é o desgraça depois? Não, eu respeito. Esse cara é legal aí. O Bem-marins. Não vou escolher um balo, não. Não é assim também. Não é bagunça. Aqui não é bagunça. Ah, não? Não. Que é muita organização. Cremunosa. Faz briga de pigmeu. Ivan Koenig falou. Quer? Acaba lá. Briga de pega-meu. Você pega-meu aqui. É isso. CNT Brasil só tem igreja. Do meu Deus do céu, não aguento mais, Gustavo Alves. Inclusive, é amanhã, hein? Aqui na Maré Sol. Abençoando as canetas para o Enem. Ah! Venha. Enantes, na Band com certeza não tem. Ele falou. Heavy, eu tinha medo de entrar formiga e botar ovo dentro do ouvido enquanto dormia. Você tem esse medo, Cablar? Não, não. Aqui geralmente a gente expoca essas formigas tudinho. Só ela vem para cima da gente. Não são doidas? Aí depois você frita e come, né? Com manteiga. É, e com cera também. Seis horas mais doze minutos. Próximo tem que ser rinha de peixe beta. Heavy mandou. Vamos fazer rinha de candiru. Cadê a rinha de patipuru aí? Patipuru vamos fazer também. Briga de homúnculo, o Jesgui disse. Peraí que eu tenho que gozar no ovo ainda para preparar, né? Para produzir. Enantes, na Globo, deve ter briga de viado. Ok! V pontinhos, Enantes. Isso aí tem direto lá, né? Aqui, ó. Como é que o Enantes está sabendo, hein? V pontinhos! Viado! Ok! Mas que demora de aposta. 55 minutos para apostar? Como assim? Tem um rabo. Deve estar rolando aí no tempo, pois eu não vou voltar. A Laininha querrinha de Boto. O Boto brigando com a Dona Iracema. Ela vai brigar com ele pela pensão. Vamos começar? Atenção! Não era x1? É, burro! Aquela ali vai ficar só olhando. Pensando nela. Tchu, 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 tchu. Eu tô assim, hein, bicho. Eu vou chorar. Portugal chegou bem na hora. Falou, vixe, não é que chegou o dia da briga de formiga? Tá vendo? Vocês vão tudo enfiar suas próprias pernas, seus próprios braços, dentro dos seus próprios cu. Com suas dúvidas. Duvidaram de mim. Falaram, não vai ter nunca. Hahaha, essa briga de formiga. E muito menos o torneio de dominó, que vem depois da briga de formiga. Tuas buceta. Se enfiem dentro de suas próprias bucetas e desapareçam. Vocês desaparecem no espaço-tempo. Tá muito obrigada. Aqui a gente tarda muito, anos, mas não falha, não é? Mareçou. E agora, quando vem os outros 500 programas. Portugal, você é a última pessoa que pode cobrar coisa aqui. Cadê o podcast? Cadê a live do Halloween? Cadê? O que mais? Cadê a estabilidade financeira? Estabilidade física? Saúde. É o que interessa. Atenção. Valendo! Olha, ela tá paradinha, a outra. Caraí! Capotou a rainha. Tá pesada, a de alumínio tá pesada. Se cagou todinha. Ele está cagando. Cadê a outra? Caiu, eu nem vi. Oh, meu Deus. A câmera bateu nela, ela caiu ali. Olha que bundona que ela tem. Ó, vai cair. Cuidado, cuidado. Atenção. Tá levantando, tá levantando. A de armadura. Olha só, ela é cromada. Tá presa, tá presa na cabeça. O que foi? Cadê a rainha que caiu? Caiu lá embaixo, eu não vi. Daqui a pouco eu vou atrás do corpo dela. Olha só! Carai! Muito foda essa técnica. Olha como é que ela fica, ó. Tá mordendo, tá sugando. E morre! Vence a formiga cromada! Deixou a coroa cair. Tá vendo? O Heavy falou, nunca que a cromada vai ganhar. Ganhou ela aqui toda feliz, ó. Ó a bundinha dela rebolando. Caralho, ela tem um ferrão. Automático. Olha aí que foda. E a outra morreu de cu pra cima. Ó que rabão. Imagina o Lucena comendo isso aqui com manteiga. Parece o meu ovo, ó. Opa! Olha, a outra tá lá embaixo, agonizando. Ó a vida dela ali. Ô meu Deus, tá aqui pra gente vir na ela. Tá aqui ela. Tá querendo brigar com o concreto. Ela tá doida. Alguém aí no chat sofre de... Como é que chama quando a pessoa tem medo? De homofobia? Alguém sofre? Que isso, pô? Que isso, pô? Olha lá. Ai, se pudesse curar o seu doutor, ó. Ficou doida. Alguém tem aracnofobia? Os jogos de hoje em dia... Vem tudo com aviso, né, Cabá? No começo. Se você tem aracnofobia, não sei o quê, claustrofobia, não sei das quantas, por favor, desative os modos, faça não sei o quê. A pessoa joga com a tela toda preta. Ativa tudo que tem direito e não sobra nada do jogo. Hoje em dia é assim. Epilepsia, né? Alguém tem? Vendo essas perninhas aí? Você tem? Tem eu? Você tem medo de aranha muito peluda, né? Fiquei sabendo. Eu? É. Eu não, vem pra... Isso é uma bichona! Não sou, não. Esclerose múltipla, com a Madi Denisa mandou. E aí, Martins? O que o Martins tinha mandado lá no começo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Mendy, para, Cabrazinho. Isso também não tem, o Mendy falou. O quê? Ah, tudo isso que você citou do Portugal, estabilidade financeira, saúde, você tem, Mendy. O que mais? Saúde é que interessa, o resto não interessa. Ela só não tem pescoço, né? Ela tem pescoço, ela não tem DH, o que mais? Olha, você também não tem, não vem, não. E a bola, aqui tem resenha, pelo menos. TV? Tô rindo. Se a gente tivesse caído. Aqui você, ó. Agora que a Mendy respondeu, ó. Tenho sim. Tem mais coisa sua? Vamos, então, para mais uma. Quem apostou? A final já? Não. Cadê? 45% apostou na Formiga 2. A cromada está pagou. Mais uma, mais uma. Tyga. Nunca mais teve esse programa bunda, né? Batalhas únicas nunca disputadas antes. Nunca mais teve. Ah, vai ter daqui a 4 dias, né? Por quê? Por quê 4 dias? Prepara aí a piada do CQC. Aquela vinheta lá do CQC. A vinheta? Por quê? Faz aí a piada. Pode repetir, por favor. Já esqueci. Qual é o problema que ele tem mais tempo? Ah, não me faça repetir, não, que eu não lembro. O que é isso aqui, ó? E agora? Como é que eu reinicio? Ah, porque a outra ainda estava viva. Era por isso. Vamos ver. Elimina essa. A fórmula cromada parece que é de Minecraft, né? Parece? Você vai assistir o filme do Minecraft? Ah, eu vou. Vai mesmo? Com a vovó. Com a vovó, vai! É, minha vovó é pop também, sabia? Sabia? Eu acho que... Eu lembro que eu tinha uma coisa pop assim, né? Que ela consumiu ávidamente, né? Foi Stranger Things. Mentira. Juro. A vovó é pop. A vovó é tudo. É. Ela ficou muito puta da vida quando ela soube que tinha que esperar mais dois anos pra sair a próxima temporada. Coitado, não vai nem tá viva. Qual é a outra? Tinha algum botão que ela assistia também na Netflix, eu me esqueci. É o que que ela gosta? O que será, Brasil? Eu tô lembrando o que que era. Atenção que vai entrar agora a formiga... Cearense! Não posso. Tenho firmose. Aí, a formiga tomada de dois pinos. O Heavy diz que a velha assiste Sex Education. Não. Pra que que ela vai se educar se ela já sabe? Ela ensina, né? Ela já sabe tudo. Mendy, cablazinho, abre live com a vovózinha. Não, proibido. Por quê? Tem um bem de ser safado aí. Legios, esse filme tem cara de ser ruim que dói, do Minecraft. Vocês querem assistir qual? Do Minecraft, do Silvio Santos? Ou qual é a outra? Ou Alto da Compadecida 2? Maníaco do Parque também. Maníaco do Parque também, verdade. Protótipo perguntou se a senhorinha assiste Dorama. Não, mas ela gosta de novela turca. Será que ela conhece a música do Atumalaka, então? O quê? Não é o Atumalaka não é grego, não? Ah, é? Pra mim é tudo igual aquela região ali. E nem tá falando do Oriente Médio. Que formiga é essa, ó? Atenção para a formiga... Braçuda! Formiga maromba! Mas ela é bem pequenininha. Eu vou ter que colocar mais. Caralho, não vai dar certo isso não. Vou botar... Três, tá bom? Meu Deus, que porra é? O Emorji mandou a Mendy contra o Manel. Igualzinho o Manel, ó. Tá bom? Eita, eu só errei o time. Deixa eu refazer só essa... Tem que tirar ela completa, essa porra. Pronto. Vou ajeitar o time e vocês vão apostar. Formiga cabeçuda contra as formigas bombadas. Eita! Agora que eu tô vendo, tem um monte ainda pra estrear. Um monte de formiga. Vai ter parte 2, hein? Vai ter briga de formiga 2. Pelo visto aqui. Essa aí eu vi de certo 2, né? É. Cadê ela? Cadê a cabeçuda que eu tinha colocado? Mais um nap. Aqui, achei. Muito fida, muito fida. Agora as apostas. Tirou o braço, foi... Amputou. Tadinha. Vamos ver. É o Manel, perna fina. Exclamação bet 1 pra primeira formiga aqui na tela. Exclamação bet 2 pra o time de formigas braçudas. Ó, o juvento chegou e falou, não acredito. Tá acreditando. Agora você vai acreditar. É isso mesmo que você está vendo. Seus olhinhos com catarata estão vendo isso. Apostem. Deixa eu ver aqui. Briga de formiga 2. O inimigo agora é outro. Protótipo satanista. Quero o filme mais 18 da Dona Irassema. Heavy. Caralho. Deixa eu fazer um pagamento aqui rapidinho. Enquanto o povo... Vai apostando. Ah, vocês querem auxílio? O Martins está pobre. Peraí. Vai diminuindo. Primeiro eu... Dei 5 de auxílio. Depois 3. Agora 2. Tome. A generosidade está se esgotando. Vou fazer aqui um pagamento. Então, o Portugal está vindo. O Portugal está vindo? É. Ele vem como? Voando. O vento traz, né? Sim, sim, sim. Daqui a pouco... Estranha do quarto torneio de dominó! Iba! Fazer aqui um pagamentozinho. Rapidinho. Está gostando, Cabal? É, né? É o que temos. Daqui a pouco você vai jogar. Está preparado? Está bom. É, vamos lá. Sim, mas fale perto do microfone, né? Bora lá, então! Será que... Olha, o Alighieri está no chat. Cicinho também. Será que eles treinaram? Bora ver. Quero ver. Porrada aqui. Ah! Só finalizar aqui. Pronto. Apostaram? Está ganhando a 1. Nas apostas. Maioria no 1. Vou voltar o chat aqui. Tô aguentando mais não essa trilhazinha. Luiz Vocal mandou Macarena, Mareçol, Cablá e Irassema. Macarena. Portugal mandou Alito. Está preparado? Révi, só nesse jogo que os bichos menores ganham. O anão mais forte do mundo não me venceria na porrada. Ele diz. E se a gente desse cabeçada no joelho, Révi? E se fosse um anão lutador de jiu-jitsu, sim. Como é que você ia fazer? Não subestime os anões do mundo, né, Cablá? Exatamente, ó. Peraí que não dá para saber quem é baixinho aqui do chat, né? Quem? Ah, seria engraçado saber disso. Eu sei que tem um... Qual é o nome daquele que participou do Debatedores do Nordeste? O Felipe RPH. É, ele parece um... Ele parece um bujão de gás, né? Quem de homem aí? Quem tem menos de 1,60? Não estou falando reais, não. 1,60 de altura. Quem tem menos aí? Vamos ver. O Jumento disse que o anão das novelas do Enantes é perigoso. Aquele... Parece o Geraldo Luiz. O John 38 disse que tem 1,93. Ê... 1,93. Sou um anão. 1,67, o Alighieri, ó. Ele é um calorquinho mesmo. Gepolar, 1,81. Quem tem... Quem é menor que o Alighieri aí? Lejos disse o Luceno, é mesmo. O Luceno é bem baixinho. Ele é em widescreen. 16 por 9. O Luceno é muito baixinho. Ele é menor que a mulher dele. Caramba. Eu imagino aquele vídeo do Putsch andando ali, ele. É assim mesmo. Cadê esse vídeo? Ele é assim mesmo. Olha o bicicleta na horizontal ou vertical? Vertical. Mede aí. Lejos disse que tem 1,90. Não te imagino altão não, Lejos. Luiz Vocal disse 1,40 mole. Quem chegou? Sou gigante aqui no Piauí. Ah, você é maior que todos os outros cactos? Alighieri. Luciano tá crescendo pros lados. Falcor falou. Tem menos de 1,60. Assiste a Xuxa. É o Praga. Ou é o Dengue? Eu nunca sei. Olha o Sampaio Correa. Tem 1,75. O Hernandes também. Del Santos. Tenho 18,5. E não tô falando de altura, ele disse. É o comprimento, né? Heavy. Menos de 1,60. Já pode arrancar o pau fora. Tenho certeza que tem alguém aí menor que 1,60 e tá com vergonha. O que o Arthur falou ali? Arthur, Luciano é mais fácil pular do que dar a volta. Luciano é uma bola de futebol americano, né? Rodinho, até parece que o Legios tem 1,90. Legios, manda foto no privado do Rodinho pra provar. Pra provar o tamanho. E você, Cablá? Tem quanto? Eu tenho 1,85, acho. Ah, é a mesma altura minha? Ah, é? Você também é alto, não? Mas o de H é ruim aí. Eu não imaginava você alto também, não. Não, é? Peraí que eu vou abrir a câmera. Abra aí pra eu ver. Cadê a sua chapa? Você mostrou ontem a chapa. É, nós somos da mesma altura. Mika Reine quem pergunta, quando vai ter briga de formiga? Agora, vamos providenciar. Alighieri perguntou, o Kud tem quanto de altura? Acho que o Kud tem 1,57. Cadê o Kevin? Pra confirmar. O Kud é bem pequenininho. O Kud é pequeno. Vou perguntar pra ele. Tá gostando aí, ó. O quê? Você tá com a câmera aberta? Deixa eu olhar. Olha o meu olho aí, ó. Peraí. Vou pôr na live. Vou montar o exódio do Cablar. Olha, Brasil. Que terror. Vejam. O olho do cu do Cablar. Parece uma lua, né? Agora vamos montar, porque ontem ele mostrou os dentes. Parece cavalo mostrando os dentes. Aqui, ó. Veja a real face do Cablar. Impressionante. Vazou. Confira. Isto é... Realmente, tá vendo aquele bicho, né? Gozimento. Do Digimon. Adê. Não sei qual é o nome dele. Também não sei. É Digimon Verde. Esse aqui, ó. Olha se não é igualzinho. Isto é incrível. E também o Verde em homenagem à Amazônia. E o PNG também, ó. É idêntico. Gostaram? Vocês vão sonhar. Vocês vão olhar no escuro quando forem dormir. E vão ver esta face aí olhando pra vocês. E fazendo o que, Cablar? Fazendo o que? Fazendo o que? É zênia. Jumento mandou. Acaba logo o Halloween. Pelo amor de Deus. Vai clamar por resenha no seu escuro aí. Atenção. Vai começar. Briga de formiga valendo. Olha a cabeçuda. Está sendo importunada pelos braçudos. Os bombados. As formigas bombadas. Estão dando murro. Está perdendo muita vida a cabeçuda. Com cabeça de tomada. Ela não está nem conseguindo atacar os pequenininhos, ó. Eu não sabia que eles seriam tão fortes. Olha o outro se arrastando. São três contra um. Meu Deus, ela não conseguiu ainda reagir. Não deu nenhum murro. Eu devia ter colocado só uma. Só uma. Os braços parecem linguiça, ó. Está apanhando feio. Vai ser perfeito. Que porra é essa? Olha a minha verdadeira faça aí, ó. Para quem nunca viu. Ele vai montar aí, ó. Vai me montar. Vai. Isto é incrível. Estava guardado os olhos da formiga. Não é possível. Os anjos do apocalipse. O jumento falou. Olha as braçudas. São foda, ó. Olha, ainda vem. Chama para briga. Vem. Vem aqui. Olha como é que ela anda. Não sabia que ela era tão forte assim, não. Se despedaçou. Olha só. Meu Deus. Caiu o chocolate todinho. O que é isso aqui que estava... A perna mecânica da formiga, ó. Meu Deus. E ela está levando um chocolate. Ah! Ah! O que elas tanto querem aqui, né? Ah. Está andando de esteira. Ganharam as braçudas. O Enantes falou que essa causa tripofobia. Tem medo de tripa, Enantes? Também tem fobia de tudo, né? Cablau, hoje em dia. As pessoas. É. Também tenho fobia de dominó. Você tem fobia de mulher. Vence o número 2. 43%. Eita, apertei errado. É aqui, ó. Muito bem. Boa noite, Mátio. E agora para eu recolher esses pedacinhos tudinho aqui? Agora fudeu. Vamos começar o dominó logo? Bora, estou esperando. Vamos fazer a última. Vamos fazer a última. Eu acho que tu deve fazer sabe o quê? O quê? Coloca todos os gêneros de fúbica que existem aí. Não, essa eu vou fazer na... Eu vou fazer depois. Você vê, peraí. Já sei. O quê? Tenta a mão doar. Vou procurar. Deve ter. Caralho, é mesmo. É o chefe final, né? O boss final. Acha o cano das fúbicas. Vai ter parte 2 outro dia só disso. Briga de formiga. É porque é o programa Bunda, né? O programa Bunda nunca mais teve. Porque eu estava aguardando para a briga de formiga. Estava aguardando a bunda, né? Estava aguardando a bunda. Geralmente era nos sábados de manhã. Então quando tiver o programa Bunda, aí eu faço mais formiga brigando, mais briga de formiga. Aí eu coloco outros insetos. Tem um escorpião aqui que eu vi. E o povo gostou, então, né? Vamos fazer. Aí, finalmente. Era só para dar um gostinho aqui da promessa. Vamos excluir e fazer a última briga. Que agora eu vou... Essa aqui não dá nem para o cheiro. Formiga de merda. Fora a sua bosta. Não está querendo sair, ó. Obrigado, desgraça. Pronto. Legios Mandobiti. Cablar deixou de comer um priquito para estar no torneio hoje, Mareçol. Ele não tem fobia. Mas será que ele não recusou de propósito? Você não sabe a história. Parece que eu sou Portugal. Essa, né, gente? Aqui, ó. Vai brigar agora. Deixa eu ver se é essa... Eita, porra. Essa daqui deve ser foda, hein? Olha o tamanhinho dela. A formiga canhão. Ah, tem muito canhão por aqui. Sabe o que o meu professor falou ontem? Ele falou. E eu gravei. Eu vou chantagear ele. Eu botei para gravar porque eu estava numa visita técnica. E eu boto para gravar para fazer o relatório. E vazou. Ele falou assim, ó. Juntou um grupinho. E aí ele comentou assim. Antigamente, no meu curso, o curso de engenharia civil, era conhecido como navio pirata. Aí todo mundo, por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque só tinha homem e dois canhão. E as meninas ficaram tudo sem graça e os caras sem entender. E eu dei risada. Aí ele para corrigir falou. Mas não é o caso hoje em dia. Ele falou. Mudou. E eu olhei para o lado e tinha aquela gordona que eu falei para vocês. Uma aluna imensa de gorda. Acho que ela é o navio. Ele todo sem graça e falou. Hoje está diferente. Eu tenho gravado, viu professor? Quero nota alta. Eu vou chantagear. Olha, o jumento diz que é a âncora gordona. E tem também a formiga. E agora que eu não consigo sair. Puta que pariu. Aqui. Espera aí que eu vou ler vocês. Vou adicionar a próxima formiga que é... Sabe qual? Acho que o Heavy vai gostar dessa. É a formiga. Puta que pariu. Não acredito não. E ela vai ficar voando. Então eu vou botar mil dessas. Mil pequenininhas. Eu botei no time errado. Olha que bosta. Espera aí que eu vou botar um monte dessas pequenininhas. E a grandona vai ver só o que é bom. Agora vocês estão fodidos, hein? Para apostar. Cadê a formiga canhão? Aqui. Vou botar dez, ó. Cinco. Lebrux Zero assinou o Maresol Premium. Marcelo Mares. Marcelo Maresol. É o quê? Eu ouvi Marcelo aí no meio disso aí. Muito obrigado, meu querido. Olha, esse é antigo. Lebruxo. Muito obrigado pelos sete meses de sub. Tamo junto, meu querido. Faz tempo que eu não te vejo aí. Forte abraço para você. Aí, eu mando um monte de lucena. Aí sim. Ô, Kud. Quanto que você tem de altura? Fala aí para a gente. Ó, Cosmodile. Finalmente, Guerra de Formiga. Quem irá morrer para ter que adiar de novo? Ninguém. Já morreu todo mundo que tinha que morrer. Amanhã é dia de finados. Tem bolão. Vamos conferir o bolão. Quem ganhou? E vamos montar um novo. Amanhã tem início o novo. Ó, o Kud mandou 180 milímetros. O tamanho dele, hein? Fala sério, Kud. Manda direito aí. A gente não vai rir, não. E aí, Renan Xtreme. O que mais que eu não falei? Formiga Anjo. Segundo as descrições bíblicas. Saibam. Ela vai cagar em cima da pequena. Del Santos. Acho que... Eu acho que não é assim que funciona um esqueleto. O Heavy falou. Será? Não é não? Esqueleto de formiga não é assim, não? Aí, ó. Formiga do Portugal. CBB mandou. Vai deixar Portugal. Sua amada te zoando. Mendes, é um carapanã. É o carapanã dos infernos. Quem ganha? Vou abrir a aposta. Cadê a altura do Kud? 1,75% do teu rabo, Kud. Deixa de ser mentiroso. O Kevin te viu pessoalmente. Não minta, não. Vou ver aqui. Apostas. É a última, hein? Daqui a pouco, torneio de dominó. Ó, pra ajudar vocês, eu vou escrever aqui. Em vez de botar número. Pequenas. Contra a gigante. Mas as pequenas estão armadas, viu? Pronto. Apostas na tela. Exclamação bet 1 para pequenas armadas. Exclamação bet 2 para gigante. Moderação, tira por favor o bando Morius que ele está no meu zap infernizando. Por gentileza. Que hoje eu estou bonzinho. Gepolar, hoje tem torneio. Você não tem mais o que cobrar, né, Gepolar? E agora? Que já teve a briga de formiga. Heavy. Se ele tem a voz, então ele tem a altura da Mendy também. E agora? A Mendy tem 1,5m só de cabeça. Ela me falou. Não foi, Mendy? Hein? Jumento, o Kud aumentou a própria altura igual a puta diminuiu a cintura. Obrigado, desgraça. Vou botar na IA para a IA fazer uma música disso. Imediatamente. Deixa eu entrar aqui. Vou fazer agora. Manda aí, Jumento. Espera aí. Vou criar ao vivo essa música aqui. E aí, Morius, seu bosta. Cablá, está aí ainda? Estou sim. Um abraço aí para o Morius, né? Tu vai lá e Morius. Sabe quem está no chat? Quem? Litraço de 4. Reserva as morais aí, né? Da medicina. Fazer uma música ao vivo aqui. Custom. Não vai ter letra. Vai ser só essa a letra. Já venho. Já veni? Qual o estilo? Qual o estilo da música, Jumento? Escolhe aí. Olha a TV. Espera rapidinho que está aqui, olha. Quem é? É o quem? Quem chegou? E que saiu. Está fazendo o que aqui, ele? Na sala de espera. Vou escrever assim na IA, olha. Um rapaz chamado Kud. Aumentou a altura. A cintura. Igual a puta diminuiu a cintura. Pronto. Se vira, IA. Está criando. Não pode escrever puta. Ah, então vou botar vagabunda. Pode prostituta? Cadê o estilo? Cadê o estilo? Kuduru. O jumento quer. Música estilo Kuduru. Me surpreenda aí, ah. Está criando. Meretriz. Ele aceitou prostituta. Olha, já tem título, hein? É o rapaz Kud. Vamos ver. Olha. Uma paz chamado Kud. Firmando o passo. Altura subindo. Ninguém faz embaraço. Enquanto a vida gira. Dança descalça igual. A pista brilha quando a lua samba. Cintura fina, riso sem juízo. Na balada, na night. Ele é preciso. Ritmo no corpo. O chão treme o compasso. Movimento louco. Todo mundo no abraço. Eleva a alma e mexe com a rua. Vira noite e festa. A alma continua. Cintura diminui. Altura só. Essa dança o que é. Ninguém sabe onde. Passo a passo no pitch. Ele flutua. Ruas vendo show. Galera continua. Enquanto o olhar balança da cintura. Kud. Com a musa pros baixo. Altura. Madrugada vem só. Que desliza. Riso no rosto. Ninguém se precisa. Kud. Com o poder. Dança sem fim. Pra sua futura. Enfim. Noite eterna. Kud. Que eu passeio. Estilos diversos. Levanto o anseio. Tem outra. Vamos ver se é melhor. Parece as vinheta do José. Uma paixãoada do Kud. Firmando o passo. Altura subindo. Ninguém faz embaraço. Enquanto a vida gira. Dança descalça. Igual a pista brilha. Quando a lua samba. Cintura fina. Riso. Sem juízo. Na balada. Na night. Ele é preciso. Ritmo no corpo. Chão. Treme o compasso. Movimento louco. Todo mundo no abraço. Eleva a alma. E mexe com a rua. Vira a noite. Enfesta. A alma continua. Cintura diminui. Altura sobe. Essa dor subia. Ninguém sabe onde. Chega. Faço no beat. Ele flutua. Chega. Uma salva de palmas. Para Iá. Gostou Kud? É. Ele não ia citar puta não. Iá é muito moralista. Falsa moralista. Eu não ia dizer puta. Vamos então. Para a última batalha. O Simon falou. Nojo de Iá. Deve estar morrendo de medo. De perder o emprego. Vou morrer. O emoji disse que prefere. Sabe qual? Sabe qual que ele prefere? E aparece papais, né? Na legenda. Escreveram papais. Então agora vai começar. Atenção. Vamos ver no que vai dar isso. Valendo. Elas correram. Olha. Tem raio. Acabou. Vem. Está no ar. O quarto torneio de dominó. Cadê? Ai caiu a câmera lá embaixo. Cadê a trilha do dominó? Preparem atletas. Preparem. Que está no ar. Vai entrar no ar. Estou enrolando para entrar a trilha. Vai entrar no ar. 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 Quem é? Ah, os atletas estão chegando, os atletas. Bem, amigos da TV Mareçol, estamos ao vivo. Como prometido, após a briga de formiga que tivemos agora, depois a gente faz mais um episódio mais completo. Tem um monte de formiga aqui, pelo que eu vi. Vou procurar tamanduá e tudo mais. E aí, o Brasil vai apostar mais ainda. Olha os atletas começando a chegar. Vamos aqui primeiro, como hoje vai ser a primeira partida do nosso quarto torneio de dominó. Aquele VTzinho que eu já coloquei outro dia e é cabível colocar hoje novamente. Vai! Ganhou. Meu Deus! Ai, não! Não! Eu sou o Boda Grossa! Dois tons. Valeu, mano! Sa! Não! Não! O que é isso? Bora, vai na frente Não vai na frente que eu vou atrás Eu garanto a você como eu vou Mas você agora vem na frente Eu vou uma porra Estamos ao vivo para todo o Brasil Diretamente da televisão Marisol Olha o estúdio Ah, faltou pagar as apostas aqui Quem foi que ganhou? Foi o grandão, né? O gigante, 50% Pronto, está pago Aê Olha só Deixa eu desmutar que os atletas já estão Ó Acabou de só o que eu falei E aí, Portugal, tudo bom? Chegou a hora da alegria, né? Mas aí, sabe o que é o problema? 55 mil vinheta aí Para a gente começar essa merda Aí atrasa aí tudo E depois fica cagando em cima do Portugal Em cima de mim, né? É o inferno isso aqui Boa noite, Dona Iracema Tudo bom? Boa noite Tudo bom? Eu falei Dona Iracema Bom dia Olha os atletas aqui, ó Tudo bom, meus queridos? Tudo bom? Ah, boa noite Eu falei Marambio Agora tem estúdio Para a gente ficar aqui Enchendo o saco Os atletas não se encontram no estúdio Eles estão já na arena, né? Sentado na mesa Já esperando o momento Olha aí, ó Aquela linha atrás ali É eu, jogando com o cigarro na manhã E o relógio, ó Olha o troféu aqui do meu lado, ó Quem vai ganhar? Esse troféu maravilhoso É desse tamanho É de tamanho real Quem vai carregar? Pode usar como travesseiro se quiser Está aqui O quadro As chaves montadas Cadê? Ah, eles estão bem no comecinho aqui, ó Cablar e Portugal Contra Alighieri e Cícero É hoje A dupla Cagal Que já é tradicional Já participou Do campeonato de sinuca Do torneio de dominó Um monte já, né? Eles estão aqui, ó Também estamos correndo atrás de emprego É, daqui a pouco eu falo com vocês Calma aí Seus apressados Eu não tô, não Foda-se Aí tem aqui Pra quem tá vendo pela primeira vez A gente fez o sorteio das chaves Tá lá no Mare Sol Play A live completa A live gravada Pra você entender as posições aqui nesse quadro E hoje Vai ser Cagal Contra os irmãos gêmeos Os nossos papagaios preferidos Alighieri e Cícero Então vamos falar com cada um Primeiramente Por ordem de sacanagem Que já tava aqui com a gente Cabla Boa noite Boa noite a todos, né? É uma honra sempre estar aqui Jogando dominó, né? Pela segunda tentativa Com esse vagabundo Esse salafrário Mais que eu admiro Eu acho bem legal O senhor Cícero Um abraço aí, Cícero Era o Cícero? Tô brincando por causa Boa noite Tô embora Olha, o Jumento mandou um site ali Cagal.contra Acessem Pode acessar Não se esqueça do nosso banner, né? O banner Vou colocar agora Obrigado por lembrar O Morius botou ali TVzinha Quando será meu jogo, hein? Você tá treinando com o Clion? Primeiramente? O Heavy disse que é o Nightwolf Junto com o Kung Lao Versus Reptile e Chameleon Olha, é mesmo, né? Olha Verdade, faz sentido mesmo Aqui, ó O banner feito pelo Forja Arte Tem o banner da partida Veja só Que lindo Que coisa mais linda do mundo O Portugal Todo chupado O Morius disse que bloqueou o Clion Por quê? Eu também Não julgo, não Deixa eu bloquear também, peraí Bloqueaço Vai, todo mundo Tá aqui muito foda Obrigado novamente Forja Arte O Jumento disse que o Portugal Parece que veio de Goiás E a dupla Do Cablar É ele mesmo Portugal Boa noite Boa noite a todos, né? Tá feliz? Que estão aqui nesse Recinto, nesse exato momento, né? Tô vendo Alegria, né? Tô muito feliz Você tá passando gripe pros outros Ixi, virtual, é? É É Demonstrar minhas habilidades Do dominó, né? Como sempre Ao lado do Cablar Que também é horrível, né? Horrível é passar fome Desejo a sorte a todos Que você passa Fala assim Tenham paciência comigo, tá? Já avisando Tá bom, Chavinho Eu sou muito burro, né? Tá certo, Chavinho Com fome e pedindo paciência É o Chaves mesmo Pobre Hoje, Brasil Vocês podem mandar Hoje é o dia que vocês podem mandar Só elenco ganha Porque é só elenco hoje Aqui, ó Né? O destino quis assim O Gustavo Alves disse Terminada essa partida Os quatro terão de ir No anti-doping Será? Portugal nem passa É loucura mesmo Não é drogas, não Felipe Jordan Falou Boa noite Ué, a TV aprendeu a desenhar? Foi, eu botei o pincel no teu rabo Até sair tinta branca, seu bosta Ah, tomar no teu cu O emoji falou Só elenco perde Askenax Última vez que o Portugal Passou no anti-doping Ele tinha dois anos Não vou falar nada Precisa não, Forge Ate Tá bom assim Obrigado Não precisa tirar o fundo não Tá ótimo O que mais aqui? Cadê as torcidas? Já tem Precisa atenção Que o T Ele tá de jeito meio estranho É uma rola Ele repara em tudo quanto é rola Não pode ver uma rola A minha biqueta também parece uma rola Olha Está aqui também a dupla Alighieri Cícero Boa noite, meus queridinhos Boa noite, meu que aí Tudo bom? Tudo bom Estão preparados? Não tanto Porque eu não cheguei a treinar Vai falar a verdade Você não treinou por quê? Falta de tempo, meu que aí Depois eu faço o trabalho Aprende Portugal Ninguém te perguntou nada É o quê? É o quê? Eu perguntei pra ele, sim Você tá surdo? Vai Tá, né? Você é surdo Eu perguntei Não ligue não, Alighieri Ele tem inveja Que ele nunca trabalhou Muito bem Mas você tem um irmão gêmeo Na sua casa Você pode jogar com ele A hora que quiser? Sim, mas o problema é que É, quando eu É a tarde Eu descanso Por causa que dá pra criar É cansativo Entendi Mas não, não dê Não fala assim não Senão o Portugal vai querer usar Como desculpa Vai dizer Ah, eu também descanso O dia todinho Não, é melhor não, né? É, esse cara Saiu por sete quem faz Muito bem E você, Cícero? Como é que tá? Ah, tô bem, Maeson E você? Tudo ótimo Não treinou nem um pouquinho, né? Ah, não Falta de tempo Mas você não trabalha É, mas eu fico cuidando da caça, sabe? Você é segurança? Não, não Não é não Mas tá bom Tem seus afazeres, né? Deixa eu só dar uma voltinha aqui Em outro estúdio, rapidinho Boa noite Foi ele gritando O quem chegou e o Sampaio Correia Estão numa calçazinhos Olha Ai, uma hora dessa, é? Olha lá Estão batendo cebola Olha eles Como dizia Magina É Magna com mandioca Ah, é porque eles são uma dupla Acho que eles estão treinando Porra, eu pensando que não tava dando o cu pro outro Eles estão treinando Desculpa, meus queridos Não é sexo virtual, não Eles são amigos Vamos começar Vamos, vamos As apostas já estão aqui Deixa eu abrir as apostas Vou botar 6 minutos de duração, viu? Pra ninguém reclamar Atenção Olha que foda Já tava tudo pronto aqui Desde o último torneio Já tava tudo aqui Só esperando Exclamação Bat 1 para Cablai Portugal Exclamação Bat 2 para Alighieri E Cícero Apostem Trilha Olha só quem já tá lá embaixo O Kid Bengala Branco Nosso Elder God do Dominó Abençoando a partida Eles revezam os turnos A Dona Socorro aparece de manhã Shell 38 de tarde E o Kid Bengala Branco de noite Vamos? Vamos Só um instantinho, viu? Pois não Mesa 90 Meu pau na sua venta Entra em Portugal sabe contar até 90? Não sei não É a Fala na Beta Vamos lá Alighieri Alighieri já chegou Ah Pra deixar claro aqui Alighieri e Cícero São gêmeos Obviamente Eles estão na mesma casa Mas Vocês dois Estão no mesmo cômodo? Não Não Eu tô aqui na sala O Cícero tá no quarto Como vocês podem provar? Quer que eu abra a câmera? Você quer abrir a câmera? Mas Eu vou descrever pro pessoal Não vou pôr na live não Oxi Entrou O que foi? Entrou uma véia É só ainda mesmo Olha lá Agora eu tô outro Entrou aqui Dona Irassema Chegou É lá véia Eita Peraí que tá aparecendo Minha cara Mesa 89 Então Aqui Você abriu a câmera? Foi? Ok Eu vou PC Eu vou tirar a print Então Olha aquela rede Volta lá Deixa eu O que? Ô Cícero Bota a mão Um pouco mais pra trás Printei Olha Brasil Deixa eu ver a rede O Brasil não tá vendo não Eu só vou Eu vou botar o print Daqui a pouco Ah A casa da Ligueira É bonita Deita aí Deita aí Isso Eu vou deitar aqui Se embala nessa rede Aqui pra provar Ó O Alighieri Filmou O braço Do irmão ali Olha eu me escutando Ali O braço Amputado Do Cícero Muito bem A planta tá morta ali É planta de cabelo Luiz O local tá perguntando Se são duas pessoas Não Ele joga um portal Aí ele botou o braço No portal E saiu ali Isso Isso E a rede Que o Cablá comentou Que é bonita A rede Olha Redes fodas Deve tá fedendo a bunda Né Será que tá? Cheira ali Isso É o Cícero tá cuidando Bem da casa Né Aí ó Que foda Entraram? Cadê vocês? 90 A velha já saiu É torneio É o que Cablá? É torneio? Jogar com amigos Onde é que é que aperta? É galera Dominó clássico Não tem galera aqui Só tem dominó clássico Tá no celular? Como? Não tem galera aqui Como que não tem? Galera Não tem galera Clica em dominó clássico Jogar com amigos Tem jogar com robô Jogar online Sim, você vai jogar com robô Vai Isso Seu burro Escolhe logo Adagento Mas qual é pra escolher? Puta que me pariu Viu? Ah, tá aqui O Heavy botou Pra você ver Como o Cablá treinou Mas é iniciante Iniciante 2 Ou intermediário? Tem isso, é? Pô, câncer Viu? O Cablá Você tá jogando com robô Calma lá Deixa eu jogar com amigos Ah, tá aqui O Heavy Como muda o voto Na aposta Jumento Eu apostei nessa desgraça Olha quem tá na mesa 8 Quem tá na mesa 8? Quem? Peraí Quem tá na mesa 3, TV? Peraí Um de cada vez Na 8 Tá carregando Olha essa na 3? Vou acabar Demorou tempo Entraram Entraram Vamos sair da mesa Daqui a parede 89 89 Daqui pra 11 horas A gente consegue É 6 a 12 Hoje eu tenho tempo Ele tá contando Uma por uma Aqui o pedido de amizade Que eu recebi Bom dia 89 89 A idade da sua avó Não tem ninguém E era pra estar Na torcida, é? Tá aqui Pronto Seus burros Vocês são uma dúvida Seus burros Ô meu Deus Vai jogar um contra o outro Já tamo, né? É de frente Aê 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 E terminou a aposta Esse tempo todinho E terminou a aposta Vocês demoraram 6 minutos Não, eu não Vou encadar Atenção Começa Para todo o Brasil Me parece Ó, respirando Opa É o catarro Juiz Toshiro mandou Uma carteira de trabalho gigante Portugal está com medo Começa a primeira partida Abrindo o quarto torneio De dominó Os dois ainda estão Com essa foto As fotos Do torneio passado Vocês chegaram em qual Em qual posição No último torneio Cablá e Portugal No final Vocês foram finalistas? Sim Ai, aí não ganharam Vamos rir E o Alighieri e o Cicero Cicero é a primeira vez Que joga aqui em um torneio, né? É É a primeira vez E o Alighieri Chegou em qual distância? É, eu cheguei em quarto lugar No segundo torneio de Numinó Eu acho Eu fui no terceiro Eu sei lá Acho que foi no terceiro Quem era a sua dupla? Antigamente A Mandy Amém O primeiro torneio Mas também no primeiro torneio Foi o Albatros Ah É o que, Matheus? Os nomes do placar ainda estão ali Como assim? Cablá e Portugal Albatros e Legios Bom dia TVZ Tá diferente, né? Opa, Matheus e Legios Alighieri E Cicero Obrigado por Obrigado por lembrar, Matheus e Gustavo Pronto Portugal Aqui, vai tomar Não me respeita, senhor Ah, negativo Se tu virar É burro de carroça Jogo trancado já É um recorde 27 pontos para Alighieri Cicero Não veio me chingar não Ele me fechou ali Eu não tinha o que fazer não Mas que rápido Já trancou Pra você ver A qualidade dos jogadores Olha o Cablá Com a carroçona de quina ali, ó Meu Deus do céu Cablá O Santos disse Só covarde tranca Vai daqui, Gugu Heavy, como muda voto? Mendes, no segundo torneio Alighieri e eu ficamos em quarto lugar Eu nunca ia lembrar disso Foja arte, Portugal tá raivoso hoje Pronto, é a única doença que faltava pra ele Raiva Tá babando? Tá babando, Portugal? Tô não Tem um babo aqui no meu pau Vai tomar no teu cu Jumento, como foi finalista Se não sabe nem entrar no jogo? Eu sei que eu respondo, Teve Posso responder? Pode Não, eu não quero não O Jumento é um cara O Enantes disse que vai morrer De tanto rir Ih, rapaz Vai morrer Vai te cargar com a bola de pelo aí Aonde que eu vou ficar mês que vem? Já é mês que vem, já Não tenho nem passagem Que isso? O Emoji lembrou Saudades do Ivan MKK O Emoji falou a dupla dele Que era viciado, né? No dominó Ó, a CBB mandou Vai, Aliguicinho A CBB não tá torcendo pra você, Portugal Que? Posso ir pra mim então, por favor? Me dá, vai Romperam Tem alguém chupando a minha rola Nesse exato momento Ó, o fã clube Alighieri Alighieri Cícero Atenção, vamos ver Vai jogar agora o Cablar Ele Vai lá, Cablar Um especialista O Portugal Que tem muito o que fazer da vida Está apressando os outros É o fim do mundo mesmo Igual É o fim do tempo Essa semana eu tava na rua Aí um mendigo me parou Perguntou a hora Aí eu falei Aí ele disse Nossa, tá cedo ainda Cedo pra quê, senhor mendigo? O que que você Qual o compromisso que você tem Doutor mendigo? Tá cedo Portugal Ih, Portugal Vem com Portugal Cada um É, meu irmão Agora Não tem o que fazer não Vamos ver o que o Alighieri Alighieri tá com uma só Vai ganhar ou não vai Eita, tava bugado Tava bugado Cablar É a vez dele A dupla está com zero Puta que pariu Ele tem duas na mão Que demora do caralho Jogou Passou a vez o Cícero Portugal com três Agora deu caralho Todos com uma só E o Portugal com três Portugal Tá consigo, Portugal? Que janeiro Tu tem três empregos Jogo trancado de novo Nove pontos Tá bom Pelo menos eu Nove misérios pontos Vai ser jogo de trancamento, hein Jogo do Tranca Rua Muito emocionante Olha o Brasil comentando aqui Deixa eu ver O jumento disse que o mendigo Ia fumar crack Já tava na hora dele fumar Emoji Pegar marmita Tava cedo ainda Aqui Portugal vai cagar no pau Eu não vim ganhar Eu vim trazer alegria Não tá funcionando também Oi Eu gostaria de saber Se eu poderia usar Artifícios Humorísticos Contra a equipe Niducisso Você quer fazer eles rirem? Ô cabra Que é? Que é? Que for fazer isso Eu vou ficar falando Ótimo Justo Então não tem problema Se quiser começar Deveu querer acionar Por favor o vídeo do O cara lá que punha Queixo na virilha do outro Ah o que? É o que? Por favor por aí O queixo O queixo na virilha De acordo com o regulamento Parágrafo 55 Versículo 79 Você não pode Acionar Coisas externas Mídias externas Se você quiser fazer ele rir Faça com a sua própria voz Fez? Olha Como é que faz? Ele escreveu Ele escreveu no chat Não dá pra eu ler Você mandou o que? Ele escreveu no meu do cara O 22 Não dá pra ler Ele escreveu O 22 111 É Marcos Brás Eu não me dou Eu não me dou A buceta Tá foda Bom dia Pronto Justiça Justiça Pode Morrendo O emoji tá dizendo Pode chamar convidado Não Porra nenhuma Você vai na casa dele? Os universitários Por favor Fez o Cícero A foto dele é um carrão Que carro é esse Cícero? É um Puig GSX Do 2070 Olha Você entende tanto assim De veículos É Que foda Meu querido Não sabia não Biruta Confere Biruta 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 também entende É esse carro mesmo? Ô Cícero Tá com uma só Portugal também Atenção Vence o Cícero 37 a 9 Biruta falou Deve ser Não dá pra ver Não dá pra ver o carro O carro do Cícero Você gostaria Você gostaria De ter esse carro Cícero? Poxa Gostaria de ter muito Oi É o sonho dele Tá vendo? Eu vou te dar Uma miniatura De Hot Wheels Pode ser? Já tem Já tem? Já Você brinca Você brinca com eles? Brinco muito sim Eu sou colecionador Você é colecionador? É Eu não sabia O Portugal também Colecionadores Isso Você tem quantas figuras? 130 Caralho O salário todinho da mãe Vai em carrinho Que foda Tem foto? Depois tira uma foto E me manda Pra eu ver Eu mando sim Mas é tudo na embalagem Assim na prateleira Ou você brinca com todos? Quase todos Eu vou botar uns A prateleira Porra Ele deve Caralho Faz uma cidade Tanto carrinho Eu tenho alguns também De quando eu era pequeno Mas bem antigo O Enantes disse que tem também Uns de madeira Da época dele Isso Com a roda quadrada Que nem tinha sido inventada a roda Mas que foda Cicinho Quero ver a foto depois Tá certo? Vou mandar depois E você? E o Alighieri? O que eu conheço? É Memes de pior e qualidade Pode ser? Memes? E figurinhas Figurinha do Whatsapp Eu coleciono Qual é a sua figurinha do Whatsapp preferida? Ah rapaz É difícil Por que? A figurinha do Patrick Que é uma dupla Ah do Patrick é boa Aquela que você manda Legal E você Cablá Coleciona o que? Carapanã Você brinca com eles Ou não? Eu amarro num barbante E eu saio pra passear com eles Fica puxando Igual aquele personagem Da Praça é Nossa Que fazia Tô de olho No senhor É? Pera que eu tô pensando Eu sei também Que você coleciona Cablá Videogame Consolo Ah teu cu É sim Olha o seu controle aqui Vazou Vou acabar Desculpa eu agora E a Dona Iracema Tem uma coleção De consolo Não tem? Jogo trancado De novo 64 pontos Pro Cícero E pro Alighieri Na moral Tu queres no jogo Fechar o jogo Com ideia Na mão é foda Um ponto No placar geral Para Cícero E Alighieri É brincadeira É isso Cablá Ô ô ô Mais só Oi Mais só Se eu ganhar essa partida O Cablá vai ter que mandar o áudio Da vó dele Vai Não Excelente aposta Vai sim Já está feita Vai pra pôr Então É Você quer o que? Piquito Hein? Não 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 Eu não preciso ser mercenário Como esse daí Tá bom Lembrando pra quem Olha Pra quem é novato E não sabe Ah eu vou printar isso aqui Porque esses pontos contam Viu? Depois eu digo Depois eu explico É Pra quem nunca assistiu Eita porra Não salvou Burseta Põe o print novode Quem O primeiro a chegar Em 50 pontos Ou mais de 50 Ganha 1 ponto No placar geral Que é melhor de 3 Olha o sub Kevin Começa Carroçona de cena Cabal Lançou Lá vem agora A vez do Portugal Olha o Kevin Caralho Eu encho o saco Eu falo isso com todo mundo É só ele Fica sentido Todo mundo Enche o meu saco Ó o Heavy disse Eu gosto do salto Esmagando o pênis A figurinha preferida dele Eu gosto do pau No salto alto No tamanco Essa figurinha É a melhor que tem Eu mando pra todo mundo Porque até hoje Eu não sanei a dúvida Eu não sei Se o pau Fica com cheiro de chulé Ou se o tamanco Fica com cheiro de pau Você sabe Portugal? Hein? Tá concentrado Olha 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 A mãe chegou Pode ir Meu filho Tá jogando É Uma pontinha Meu filho A minha gente Vai me marrando Vai jogar O Portugal Olha aí Obrigado pela jogada Olha aqui Na ponta de Kina No outro lado Tem o Duque Que é o 2 Pra quem não sabe Tem que ver o Telecu Do Dominó Pra entender Carroçona de Duque Lá vai agora O Cablar Lá em cima Lá em cima É o Cablar Aqui ó Eles tem fotinha Em conjunto Eles são muito amigos Você fala Todo dia Eu vou jogar E Portugal Para com essa porra Que isso Toda vez que você fala Isso é merda Olha como eles são amigos Toda vez que você fala Isso é Portugal Portugal a gente perde Toda vez Tá bom então Toma isso É merda Tá jogando contra a dupla Tome Ponta de Sena Ponta de Pio Agora uma quadra Vamos ver Passou a vez O Alighieri Pega todas as peças E põe no teu dente Ponto para Portugal E Cablar 14 E está vendo Quando a gente briga Funciona Tá vendo Deixou sem palavras Já peguei a raquete Peraí Vai matar mais Carapanã Não é aquela Raquete de tênis Sabe Ah Sei do Marcos Quem? Marcos Brás Vereador Mod virilha De rapaz 2211 Marcos Brás É engraçado Como o Mara Só nem sabe Do Marcos Brás Deixe na virilha Heavy falou O Kevin disse Que tem medo De te mandar mensagem E você ficar bravo Agora O Kevin está querendo É uma rola no rabo E não está sabendo Né? É igualzinho ao pai Por que você está assim Kevin? Eu não te conhecia Assim não Com tanta frescura No olho do cu Né? Eu ia comentar Um negócio Mas deixa quieto Não Concentre-se No seu jogo Ó O emoji falou Amizade É tão linda Gepolá Faz tanto tempo Que eu não jogo Que eu esqueci Até os nomes Das peças Essa daqui É Cláudio Muito prazer Essa é Francisco Foi jogada Agora o Francisco 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 Cadê? Aqui? Humberto Acaba de ser jogada Muito prazer Humberto Ó o Kevin Para de mandar Coisas privadas Era verdade mesmo Isso Kevin? Eu pensando Que era brincadeira Do Heavy É frescura mesmo No cuzinho O Santos disse Que é ciúme Vamos curar ele Em dezembro O Heavy falou Emoji Kevin recebeu o toque Novembro azul Caralho No primeiro dia De novembro Ele já foi Nem esperou Cablar joga Tá pegando o jeito Finalmente Jogo trancado De novo 28 pontos Para Cícero E Alighieri Pô Fui Me trancado demais Esse já é o recorde De jogos trancados Quatro no total Tem nem o que fazer Jogou bem o Cícero Muito foda Mas até que faz sentido Até que faz sentido Esse recorde De jogo trancado Porque o Portugal Sabe de trancado Em casa Vai tomar no cu Nem precisa mais traduzir Vocês já estão entendendo O que o Alighieri fala Bem direitinho Muito foda Essa anedota O Portugal Toma cada uma Tem mais respeito Tem mais respeito E o PC Do que? Do que? Do que? Do Kevin? Eu falei Eu entendi Kevin Tá tentando desestabilizar A dupla Cobrando Fazendo cobranças E o podcast Faça mais E a live Também De ontem Vou cobrar o Cablar Também E o zap Da sua avó Que você ia passar O que? O Martins Está pedindo Ban No Gustavo Alves Que ofendeu O Alighieri Gustavo Alves Diz Esses calangos Só ganham trancando Já não gostei Ele disse Tá bom Um abraço Olha aí Viu A humildade Como eles são humildes Também vale Ué Toda forma de vitória É válida Aí né Não é Exatamente Estão com o regulamento Debaixo do sovaco E o Gustavo Alves Mandou Foda-se Martins Foda-se Martins Uma nova rivalidade O quem chegou Mandou ali Tudo maiúsculo Diz que na sala 28 Tem uma gatinha Hein Bom dia Será Cadê a gatinha Olha aí A mulher botou o CPF No perfil O nome dela é o CPF Passou a vez todo mundo Cacete Mendes torcendo Falou Bora cagar O jogo Trancado 49 pontos Para Cícero E Alighieri Isto é Incrível Cinco trancadas Em uma só partida E falta apenas Um pontinho Para a dupla Alighieri E Cícero Ganharem Tudo Aqui Hoje O que vocês têm a dizer Dupla Cagal Quero que o Cabral Se foda É o aquecimento Aquecimento Tá tomando teu cu Rapaz Presta atenção Só acaba Agora acaba Quando termina Agora vai acabar De vez Primeira partida Ainda Se não Queimou A porra Tá me ouvindo O Cabral Ele dispensou Uma partida Hoje Pra vir Pra esta Não foi Cabral Você dispensou Uma partida Você ia comer Uma partidinha Tá lembrando Ele tá lembrando Olha o pedido De amizade Que eu recebi Agora Diretamente Do céu Reginaldo Rossi É bicho Perfil novo Mendy Só é uma Nessa Que prazer Cantar pra vocês Sport Recife Sport Recife É o Sampaio Corrêa Não adicionei não Eu não aceito Seu ninguém Agora A Mendy Botou não sonho Desculpe Mendy Pode ser a última partida De hoje A última jogada Olha o Cabral Se Deus quiser Você tá perdendo De propósito Só pra ir embora Mais cedo Acho que não Vazou hein Vazou A sua reação A sua reação Foja arte Tá perguntando Se tem figurinha Hoje Só porque eu botei Briga de Formiga Tá achando Que eu também Tô liberando Tudo É Não tô tão Generoso Assim não Cícero jogou Lá vai o Portugal Pensando Ele tem Três Alternativas Com certeza Ele vai errar O que foi Jogou Alighieri Todos Cada um Com duas Na pata Cabral Só com uma Não falou um No puxe quatro Portugal Todo mundo Com uma Alighieri Pode soltar A boa Pra alguém Pode ser Pra dupla Dele Ou para o Adversário Vamos ver Vai vencer O Cabral Não vou jogar Vou segurar Isso aí Ele se recusa A jogar Me recuso De jogar Quero botar O três Ali no meio Vai botar No meio Ele falou Eu não vou jogar Não quero Dica Vai logo Vem Seu Cabral 49 A 21 Será O que Não poder Perder Nenhuma Agora É foda Estão no limite Vocês estão na beiradinha Será que a dupla Cagal Vai virar o jogo Pode nem trancar Pode nem trancar Só um pouquinho Peraí O Teve Inclusive O que aconteceria Se trancássemos Mas nós dois Tirasse Os dois equipes Tirassem Mais do que 50 Isso nunca Aconteceu É possível Não Aí ganha Quem tiver Mais pontos Né Ah tá É E se empatar Os pontos Ih rapaz Ih rapaz O Bejus O Bejus aí Falou que não tem como Acontecer isso Ah empatar Não É Não Desse jeito que você Explicou Mas empatar O Legius disse que Dobra O Luiz Vocal Diz que ganha a dupla Mais feliz Já Já Perdemos Então Já acabou Já A gente traz aqueles cilindros Do Monstros S.A. E vocês dão risada Pra ver quem dá mais Pra ver quem dá mais Morius ganhou o torneio Então Né Morius Viador Ele e o Klein Uma dupla muito forte Então Lá vai o Cícero Colecionador de carros Não sabia disso não Muito foda Portugal Que coleciona Incertezas e derrotas Vai estar Bateu o cu Tá Desestapidizando Essa foi profunda Heavy Portugal é aquele Que desinfetam Quando encosta Nas coisas Dabu Portugal tem a coluna Igual aquele monstro Roxinho Né Tudo tortinho Agora Passou a vez O Alighieri Vamos ver o que o Cablar Vai aprontar O que será que ele vai fazer São 7 horas Mais 27 minutos Primeira partida Do torneio de dominó Joga o Cablar Cícero tem 4 Agora tem 3 Jogou carroça de Duque Portugal pensa O que será que ele faz Será que ele vai fazer O Alighieri Passar mais uma vez Jogou o Terno Passou o Alighieri O Alighieri puto xinga O Alighieri puto xinga Cablar com uma só Muito cuidado O Alighieri pode armar Uma armadilha Ele vai jogar Ele tem Vai fazer o Cablar Passar sim Ou não Jogou Vai vencer Com quantos pontos Vence o Cablar 36 a 49 É possível virar Vai virar Tô de costa agora Tá é Então vou meter Toma O JDS tinha dito aqui Boa noite TV Assistindo a live Do hospital Por que Que houve O que será Tô eu Já fiz isso também Sabia Fez o que Já fiz isso também Hoje né Tá jogando do hospital Jogando dentro Isso Ó o emoji Fala o Portugal Vai atanasar o Cablar Heavy falou Tá vindo quem Tá vindo a vontade Tá vindo a vontade De cagar Agora É o Diglett Vai Diglett Então se a dupla Cagal Ganhar essa daqui Vai ficar empatado E quem vai cagar Vai ser o Alighieri Nas calças É Porque vai demorar Você mandou o que no chat Não dá pra eu ler Hein Falou que o Alighieri Vai cagar na Vão cagar na rede A rede branquinha Aqui ó O Kevin já jogou Cagando Cagando sangue Até né Cadê o JDS Que que ele tem Quero saber Que que ele tem Tirou a firmose O Heavy diz Falou Joga cagando Alighieri Dá mais concentração Não dá não Porque você tem que Concentrar no cu E na partida Na partida E na rugosa Você tem que Saber controlar O couro Do ânus O couro Do ânus Como eu dizia É capaz de cortar A merda Na metade Aí lascou Porque quando corta O cocô Na metade Entra uma metade E a outra Sai aí Suja o rabo Todinho Tem que tomar banho Né É Acontece Scooby Direto 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 não Né E fica O resto De cocô Preso Fica As famosas Badalhocas Os biscoitinhos De cocô Ficam presos Nos pentelhos Anais Ixi Mari Agora fodeu Atenção Vai jogar O portugal Eita O Alighieri Tá com uma só Passou a vez Todos Cícero vai ganhar É agora Brasil Vence A dupla Cícero E Alighieri Parabéns O Cícero Estreou Hoje E já jogou O Fino Ele Que ganhou A última Garantiu A última Aqui Jogada De hoje E Venceu Que foi Portugal Já saiu Foi Perdeu a conexão Quero agora O discurso Dos derrotados Primeiro Quero que comece O Cablar Ok né Primeira derrota Depois de ter Termos ido Tão longe Na última Partida Queria agradecer Ao portugal Veio todo Fudido Todo Hacking Como sempre Mas mesmo assim Com sua tristeza E seu desânimo Fez a gente Tentar mais uma vez Espero que a gente Tente aí A próxima tentativa E possa tentar A tentativa Da tentativa Para você A pescagem E é isso Um abraço Portugal Muito bem Portugal com a palavra Eu quero que o Cablar Tomar no meio Do cu dele Eu não composta Nenhuma Estragou toda a partida Mas é isso Fazer o que A gente tem que carregar Aqui O piano Não tem muito O que fazer Tem a repescagem Agora Não sei se eu vou Participar Não Por que Eu quero ficar mais Perto do Cablar Não Eita Eita Tô muito triste Que desgraça Meu Deus do céu Já tá querendo fugir Isso é desculpa O problema é se você Vai tá vivo ainda Nessa repescagem Me dá parabéns Aí pro Alighieri E pro Cício Também né Jogar tudo bem 500 Trancados Mas tá bom né Fazer o que É a vida né Pelo menos isso Amém de que é live Abra live Hoje Vamos ver Vai ver Vamos ver Jantar Não posso jantar também Agora Pronto Proibir jantar agora É vai jantar Miojo né Vou não Dessa vez Pipoca Sopa de pipoca Isso Piroca E os vencedores Alighieri Cícero Quem quer falar primeiro Cícero Fala primeiro Tipo Eu sei que essa é a minha primeira partida Mas Eles jogaram muito bem O Ado pra acabar em Portugal Eles jogaram bem Não Exceto o Portugal Né Mas o Cabral tem o seu valor Como jogador Viu Olha Tá vendo Que humildade do carai Mais alguma coisa Não só isso Excelente Passa a minha parada Pro meu irmão Alighieri Olha Vou dizer que o Cabral Jogou muito bem O Portugal Foi uma desgraça Infelizmente Que eu não sei Calúria Não sei qual que ele chegou No outro torneio Tão alto Ele chegou alto No torneio de dominó Ele foi finalista Foi finalista Foi Nem lembrava disso Tá vendo Mas o Cabral Jogou muito bem E Cabral Eu quero o Ado da Dona Velha Viu Ah Aguarde Aguarde mesmo Me mande No privado Eu queria também Desde já logo Fazer ao mesmo tempo Um Como é que fala Queria logo Instigar Uma competição Ao mesmo tempo Prever Quero ver aqui Na repescagem Os senhores Aizamon e Jota Baixos Por que? É eles que vão Pra repescagem Aguarde Jogou quebranto ao vivo E só explicando Repescagem Teremos repescagem No futuro Serão os derrotados Da primeira fase Cabral e Portugal Já vão concorrer Só que Não é garantida a vaga Serão algumas vagas E vai ser decidido isso Através do Placar O placar no jogo Por isso que eu tô printando Eu tô printando E salvando Por exemplo Isso aqui Depois eu vou ver no VOD Vou somar a pontuação Dos derrotados Aqui tem 36 pontos Nessa partida Aí soma com Da outra partida Do Cabral e do Portugal E eu vou montar Uma tabelinha E a gente vai ver Quem ficar no topo Disso aí Vai ter chance Ou melhor Vai ter direito De disputar a repescagem Então Os pontos O placar também Conta Ok Mas só um instante Olha o que o Joe Falou Falou o que? A Ligueira e Cícero Podem estar vendo As peças Um do outro Já foi provado isso Burro Você fica fumando maconha Em vez de prestar atenção Na live Ninguém é marginal Igual você não Cícero e a Ligueira São putos Ou são puros Eles jamais roubariam Já foi provado E vai tomar na tua bunda O que foi? Gostaria que não Desde já Pessoal Feliz 2025 Porque quando tiver A próxima repescagem Provavelmente Estaremos no próximo ano Desejo Um ano de sucesso Felicidade Tudo de bom pra vocês Muita alegria Saúde Live Pra quem não faz Muito bem Maravilha Mais alguma coisa? Não né? Não Tá bom já Não acho que não Então Tá bom de Muito bem Pra todos Pela excelente Audiência Muito Foda Atenção Outros Atletas Fiquem de olho Lá no canal Do Discord Viu Clion? É o único Meio de comunicação Pro torneio É no Discord Para de ficar Me mandando mensagem Em outros lugares Seu bosta Vamos marcar As próximas Partidas Fiquem De olho Quem será? Quem será Que vai jogar? Eu só sei Que eu vou Faltar Na partida Do Clion Porque eu vou No velório Do Fausto Fante Você vai Aonde? No velório Do Fausto Fante Eu também Faz 10 anos Que ele morreu Ainda tá tendo Velório? Tá Tá ainda Ele já tá Pra reencarnar Ainda tá tendo Velório? Muito bem Tô procurando ainda Essa porra Dessa trilha Cadê? Então aguarde A Mandy botou Cadê o Lucena? Cadê o Lucena Pra treinar? Cadê o Gordo? Não me diga Que ele já tá enrolando Já tá jogando GTA Gordo sacana Do caralho Muito bem Muito obrigado Pela excelente audiência Um forte abraço Todo mundo Uva Grande Que é a vinheta Do Shrek Tá mofado isso aí Nem existe mais Emoji botou Eba Vou jogar só ano que vem Semana que vem A gente já marca Outra partida O que foi? É da piada Peraí que eu vou contar Uma piada pra dona Irassema Ah não Vamos pagar As apostas aqui Deixa eu ver o pagamento Alighieri e Cícero 45% Apossustão Pronto O pessoal está pedindo Marcos Brás Ah não Ah não Vocês querem Marcos Brás? Pra encerrar? Sim Sim Então toma Queixo na virilha Muito obrigado E até a próxima Amanhã Amanhã tem missa Tem culto É tudo misturado É missa É culto Na igreja do meu Deus do céu Eu não aguento mais Irmão Lazarento Vai cantar E abençoar As canetas Dos fazedores de Enem E também vai ter amanhã O programa Top em Tudo por Dinheiro Tem pegadinha Gravada com Membros desse chat Tem game show Game show Amanhã no Top em Tudo por Dinheiro E também tem O apuramento do bolão dos defuntos E o abrimento De uma nova etapa do bolão Amanhã dia de finados Compareçam Valeu Portugal vai abrir live? Depois eu abro Mas eu vou jantar Primeiro Tá Tá bom Vai jantar Desde 6 horas da manhã Que ele fala que vai jantar Vá meu querido Vá tomar no cu Não posso jantar mais também Tá bom Você tá puto Porque perdeu Ó Merda Olha Caralho Tomar no cu Você não tá acostumado Com as derrotas Ó o Fefelson Porra Tem coisa demais Tá reclamando Que tem muita coisa na live É Vai pro editoral Fora Isso é uma desgraça Suma Suma Estou satisfeito Que hoje teve a briga de formiga Né Estou livre de Mais um enchimento de saco De vocês Então também tá bom Tá Eu vou ser bonzinho Vai Tchau Tchau